E ó, a Bateria tá lá baleando. Tá baleando. Não tenho nada ainda. A Bateria tá se fazendo de difícil agora pra balear nos jogos. Aceita, Bateria, que você já é a baleia maior do grupo e... Ele vai balear eventualmente. Tá se fazendo difícil. E esse aqui, ou tá muito bom ou tá muito mal. Como tudo na vida, né, Voodoo? É verdade. É que eu tive muitas frustrações nesse. Mas futebolzinho, eu não joguei isso. Tem um outro desses que gira que eu detesto. Não é esse aqui, é um outro. Eu não gosto das bolas. Não, esse aqui não tem as bolas. Caraca, jogou todo mundo. Ai, não. Ai, ai. Nossa senhora. Ui, pulei. Ui, pulei. Fazendo aqui. Deu bom, deu bom. Meu Deus, eu tenho uma perna de pau, gente. Eu não funciono direito, peraí. Bora. Vai te segurar, filho da puta. Ai. Deixa eu segurar, faz favor. Obrigada. Foi mal aí. O cara parou aqui. Bora, vambora, 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 vambora. Pensei que eu sempre erro no final. Cacete. Cara, muita gente. Geral, indo pelo meio. Geral, é todo mundo voando aqui, né? Ai, voei. Por que eu freiei ele? Ai, filho da puta. Ah, nem foder, não ia chegar ainda. Eu não vou conseguir, velho, porque eu tô sendo arremessada pelo... Aqui. Ai, filho da puta. Eu não sei. Ah, não! Nossa, eu voltei muito. Vocês viram isso? Caraca, esse foi genuíno. Eu bati no cara, velho. Ah, tá. Agora eu voltei mais no lugar decente. Ai, mas eu não posso dar... Ah, estou sentindo mesmo. Não posso pular, mano. Não acredito, cara. Eu... Uhul. Eu vou ter vencido, mano. Eu fiquei olhando o cara cair e esqueci de pular o... Eu passei. Vocês viram? Eu pulei certo, mas o maluco ficou parado lá. Puta que pariu. Já era. Não tem como eu chegar. Milkshake, milkshake. É, baleioli. Danse. Sei. Foi o chat que me agorou. Falaram que o milkshake era free win, mano. Aí, ó. Zicaram. Quem foi para levar a bola? Eu passei. Hum. Ah, esse eu nunca tinha jogado. Esse é pouca gente. Essa é a primeira vez que eu vou jogar. Eu fui bem aquela vez. O japonês tentou zicar, mas... Vamos ver agora, filho. Vamos ver agora. Calma, calma, gente. Meu Deus. Corre, porra. Puxa. Caralho. Caralho, como que eu tô vivo ainda? Suaveira, suaveira. Muita gente é foda, cara. Caralho. Não. Cacete. Ai, gente. Morreu? Morreu, vamos. É difícil. Olha eu querendo fazer bostinha. Ah, como você que eu fui fazer aí, gente? Nossa, já foram 11 embora. Tá vivo, Batera? Pô, tô vivo. Sai fora, seu arrombado. Não sei até quando, mas tô vivo. O povo parou de morrer, mano. Morreu um, morreu um, morreu um. Ai. Aí, boa. Se foder. Não sou quem, só o Randaque. Ah, esse aqui é uma bossa. É uma merda, cara. Eu sou muito burro, velho. Ah, esse aqui eu sou um cara. Não, mas a gente é só seguir. Todo mundo tá indo. Esse é chato, na real. Geralmente funciona. Conseguiu o Hayashi, que é jovem. Ah, mas eu só sigo as outras pessoas, Batera. Então, você vai estar seguindo quem eu sigo. O jogo tem que ter sete. Tem um programa no Netflix que prova que a meia-idade é a melhor idade. Oh, boa. E memória e etc. É, são mais vividos as experiências. Aí não é muito verdade, não. Discorda, Batera. Não concorda com os estudos científicos. Tu não é mais feliz agora que antes, Batera? Eu sou, mas eu sou mais lerdo agora, hein. Eu sou mais lerdo. Melancia, eu acho que era melancia. É aqui, aqui é melancia. Aqui é melancia, né? Ih, caiu ali. Caralho, um caiu mesmo ali. Meu Deus, o Batera quase deslizou, sei lá pra onde. O Batera tá realmente só colando no japa, hein. Meu Deus, meu Deus, laranja, melancia, maçã, cereja, ok. Hum, cereja. Sei lá onde é que tá a cereja. Também não vi. Era aqui, não. Vai naqueles ali, vai ali. Ah, tava deslizou, Batera. Quase, Batera. Tava deslizando. Quase deu certo, mano. Ah, que merda. Banana, laranja. Tenta fazer, Batera, sozinho. Laranja, banana, laranja, tomate. Deu, não decorei nada. Cereja, não sei. Meu Deus, vai morrer. Eu vim onde tava todo mundo, todo mundo. Meu Deus, ninguém sabia, cara. Os caras foram lá de todo mundo. Ai, caralho. Você morreu também, Batera? Todo mundo caiu. Mentira que eu olhei pro lado na tela quando isso aconteceu. Sim, cara. Foi todo mundo num quadrado confiando. Não, calma aí. Eu quero ver quantos morreram. Olha, seis sobraram, mano. Morreu um monte. Não é que eu fui, um monte de gente veio atrás, mano. Os caras... Não foi. Mas é que eu vi três malucos parados ali. Eu falei, mano, eu vou ali. Hambúrguer e batata, velho. Vamos ver. Para de baixo. Você... Tô doido, eu como. Uhum. É falta alguém ser uma lata de refri aí, alguma coisa assim, mano. Tem o milkshake. É, o milkshake. Bora, 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 bora. Vem que milkshake em hambúrguer não dá, não. Como assim? Ah, é gostoso. Ah, não. Muito, muito pesado. É melhor depois, talvez. É, parece uma sobremesinha durante ali. Nossa, não. Aqui, quando a gente pede milkshake, a gente não pede refri, não. Um é outro, porque não é esse que pode. Nossa. Aí tem que tomar, né, mano. O milkshake é uma sobremesinha ali, mano. Depois você já comeu. Você tomando milkshake junto com o hambúrguer. Tomando milkshake junto com o hambúrguer. Tomando milkshake como se fosse água, velho. Ih, servidor... Caí, vocês foram? Eu caí, mano. Deu que o servidor já estava em partida, uma coisa assim. Oxi. Juro? Já vai já cair. Voltei com o menu. Ah, sim. Vamos lá se for chat aí. Não, pode jogar qualquer coisa. Eu volto, eu volto, eu volto. A gente volta, eu volto. Água e hambúrguer não. Água e hambúrguer não dá também, gente. Aí é melhor milkshake e hambúrguer. É melhor milkshake e hambúrguer. Eu com a esquina padrão, milkshake e hambúrguer não dá. É isso demais. Não, mesmo que a gente ia jogar. Por enquanto só o Hayashi ganhou uma aqui da gente. É, mas foi quase. É, o Wandererson quase ganhou uma. Essa daqui não é tão ruim. Nossa, fazia tempo que não vier essa. Ah, essa é triste o começo, mas três... Não, pior é quando é no final, que são três portas. Se duas estiverem fechadas, mano, vira um... Eu vou falar um negócio e quem consegue tomar com água, parabéns, mas... Eu nunca não posso ficar nessa, vamos ver. As brujas também. As brujas também. Já era. É, acho que eu nunca não posso ficar nessa também. Caralho, abriu ali, mas demorou. Algumas vezes já. Caraca, eu fiquei presa no negócio ali. Vai, fora. O Burger vai chegar no final ali, igual os do Burger King, que chega aqui em casa, né? Bom, será essa mesmo? Valeu. Ô, caralho! Eu não vou classificar. Onde vem? Vai, Batera. Acho pra nós, Batera. Olha! Não era aquela, Batera. Ai, meu Deus. Fia na esquerda. Eita, vambora. Vou chegar em primeiro. Sai daí à frente. Sai daí à frente. Vem pra vitória. Não perde, não perde, não perde mais. Droga, cheguei em sétimo ou sexto. Jesus Cristo, fui. Vambora, vambora. Caralho. Deu tudo certo, né? Ó, maluco, você que é o Anderson, né? Eu ganhei até a conquista. A head of the pack. Acho que é as conquistas de ganhar. Tá, passou todo mundo. É, get first place na Racing Round. Nunca tinha vencido, gente. Ah, eu fiz algumas vezes na beta, mas aqui eu não fiz nenhum. Todo mundo passou? Tem. Passou, passou, passou. Essa não é muito difícil quando é a primeira, assim, só se você trancar muito, velho. Uhum. Mas tem uns caras que vão junto vida louca, tá ligado? E aí, vou escolher? É, demora um pouquinho. Então, duas horas, vambora. Ah, esse é o da... Hum. Da fila do banco ali, do roda-roda. Nossa, mas eu tô no final aqui, velho. Eu também tô em último, velho. Passou na frente, vambora. Vou por baixo, foda-se. Meu Deus, mas aí eu fui pelo... Ah, eu sempre caio, mano. Eu não consigo dar esse pulo. Fui pelo pior lugar que eu podia ir, mano. Eu ia dar o pulo, né, mano? Vamos, time. Comigo, comigo. Sai daqui, caralho. Quem lá. Toda vez essa porra fecha-me fora daí. Agora deu bom. Nossa, eu fui... Ai, ficou eu e o Vandeb pra trás. É, ficou. Caralho, aqui vai dar merda, velho. Ai, não, 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 não. Me empurra pra lá. Ele vem pra vitória de novo. Ele vem de novo. Não perde. Mano, é muita gente. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aceito. Ih, Vanderson. Não vai dar. Ih, Vanderson. Nossa, meu Deus. A Lê passou ou não? Passei, mei. Passei assim, ó. No fio. Batera passou? Passei, passei. Cala a bolsa. Ai, caramba. Ih, de novo. Mais uma de corridinha. Ah, não. Bom, essa aqui eu sou monstro, né? Essa aqui eu sou monstro, né? Essa aqui eu sou monstro. Eu nunca terminei na vida, velho. Eu sou monstro nesse, velho. Essa é hard, cara. Essa eu nunca terminei. Ele é muito longo também, cara. Eu tô deixando jogar, velho. Ei, Mihal. Esse aqui eu miei já. Olha aí, todo mundo fica se agarrando, cara. O japonês deu um jumpzinho aqui. O que é isso? É, eu prendi isso na outra lá. Tem um trampolimzinho ali, mano. Você é qual das batatas? Ai, tá na frente. Ai, 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 ai. As bolas. Pô, filho da puta. Ah, eu potei do cupombo, velho. Ele disparou porque eu não fui. Ai, ai, ai. Nossa, eu consegui agarrar aqui. Calma, 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 calma. Ai, cara, eu não consigo passar, mano. Suave, suave. Calma, vai dar tudo certo. Nossa, passei daqui pela primeira vez na vida. Agora eu cheguei na parte em que eu não consigo. Meu Deus, o cara não erra aqui, mano. Ai, mano, eu não consigo. Eu ganhei a três seguida, não vou conseguir. Merda. O bastão não vai nunca. Não! Droga! Caiu, batata? Não, caí. Agora você sabe como é. Eu não consigo passar do bastão amarelo nunca, never. Ah, o pombo vai ganhar, mano. Cai em segundo, cara. Jesus. Nossa. Quase, abonês, que você cai, velho. Se você ganhar as três seguidas, você gode. Pelo amor de Deus. É, foi aí que eu quase caí na outra, Wander. Se você estava vivo ainda, você não tinha visto. Mas foi muito... Ali é o mais difícil. Ali foi muito na cagada que eu não caí na outra. Cadê? O batera tá vivo? Você caiu mesmo. Ai, 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 ai. Fatima tá viva? Meu Deus. Tá, tá. Pera aí. Esse aí, Fatima, você vai de uma vez nesse aí. Espera o primeiro e depois você só vai de uma vez. Nossa, eu não consigo, velho. Tá, mas espera, espera. Só vai. Ah, não, mentira. Mudei a ordem. Quando eu, as duas vezes que eu fui, eu fui de uma vez. Ai, 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 ai. Dá o Hayashi. Ah, não. Meu Deus, velho. Ah, essa eu tô merecendo muito, mano. Vem um minigame bom. Vem o do chão, vem o do chão. Porque agora se vier o do chão, eu ganho o do chão. Tá comendo? É. O canto tá na bola, hein? Futebol? Não é a final ainda, viado. Vai ser futebol 4x4. Futebol! Quem que tá nessa? Meu Deus. Eu. Ó o Japa. Caralho, futebol 4x4 vai ser doido, hein? Com duas bolas? Mano, tem que tentar... Bom, sei lá, sei lá. É, isso aí com 4x4. Mas tem que ter alguém no... No gol, né? Pra defender. É, então. Mas com 4x4 é foda. Tira aí, amigo. A gente vai te ajudar que você tá sozinho e vai se fazer merda. Ó lá, fez. Nem fudendo, cara. Foi. Pô, nem trollou demais. Menor nem a outra. Tá com o outro escorregando ali. Ai, gente... Nossa, hein. Vambora, 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 vambora. Vai ser bom. Ai. Não, não, não. Cabeçou. Puta merda. Boa, time. Ai, fizeram, fizeram. Show. Olha, esse amarelinho perigosíssimo. Esse tava mesmo. Pô, merda. Boa, boa. Duas bolas. Nice. Golaço. Golaço do maluco ali. Nossa, esse ali também dá, hein. Ai, já era em dois aqui. Eita. Vai entrar aqui. Nossa, a outra bola já esqueceu. O cara foi junto. O cara se empolgou tanto em fazer gol que ele foi junto com a bola mesmo. É que os amarelinhos estavam focados na bola. Ih, não tem como. Não tem como. Vem pro golaço. 4x1. Virou passeio. Ah, que coisa mais uma. Foi de goleada, meu. Não, calma. Os amarelinhos devem estar putos. Olha que amagou. Vem mais um. Vem mais um do Didier de cabeça. Meu Deus. Foi junto. Vai ter quatro na final só, velho. Quatro na final. Nossa, mais um aqui. Que isso. Abriu a porteira. Nossa, abriu a porteira. Vai 7x1. 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 Vou ali lá já, ó. Esse 7x1. Olha o 7x1. Olha o 7x1. Lá vem eles de novo. O amarelinho ali tá tipo, foda-se. E lá vem eles de novo. Ah, fizeram dois lá, mano. Olha só que absurdo. Mano, tadinho daquele ali, gente. Toca uma música pra ele. É, futebol 4x4 virou Vars. É muito pouca gente. Que isso, que isso, meu Deus. Ah, devia ter regra de tipo, né? Acaba o tempo quando tá abrindo 7. É. Cabe mais, cabe mais. Alguém que soube, né? Dos amarelinhos. Olha lá, mas é 11. Sério? É, tá 3 só dos amarelinhos agora, acho. O cara vai fazer um gol contra. Mano, vamos tomar um ali. Vai fazer um... Quase. 12x2 mesmo. Bizarro, velho. Eu nunca vi tanto gol na vida. Virou passeio. 4, velho. Já pode ganhar outro, velho. Calma, o Wanderson já tá calma, Wanderson. Você não vem querer invocar as brujas aí sua pra ser o de mim, não. Eu não tô fazendo nada. Porque elas existam, né? Qual que será que vai vir agora, hein? O que vai ser pra 4, hein? Vem. A coroa? Ah, de novo do rabetão, cara? Nossa, é, rabetão. Agora que são 4 agora, mano. É, esse dá pra driblar bastante tempo. Mas eu queria o da colmeia. Ih, nasceu comigo. Nossa, eu tô escondido, vagabundo. Minha cama horrível. Já fica aí, meu. É, vou fazer um xixizinho. É que eu chamo muita atenção com esse... Os caras não sabem onde eu tô. Não sabem, exato. Ah, o maluco viu, maluco viu, maluco viu. Ah, caralho. Nem fudendo. Ah, beleza. Me agarrou de mó longe. Para, seu burro. É o lag, é o lag. É o lag. Vem cá, Toninho. Olé. Ô, Fabelo. Ai, merda. Minutos e três ainda. Puta, que pariu. Suaveira, suaveira. Calma. Ah, errei o pulo. Hum, os caras se agarraram. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tomei. Ah, mano. Eu não posso perder isso aqui. Seria muito injusto. Não, fudeu. Dibrado. Ah, mano. Eu tô sentindo que eu vou perder bem no final, Batera. Calma, calma. Respira. 20 segundos. Olé. Olé. Ai, é muito player. Ué, filho. Tô usando o cenário. Tério? Ah, os caras são... Não, os caras são ruins mesmo. Ih, tá bugado aqui. Protegi. Não perde mais. Não perde. Não perde mais. Vambora, vagabundo. Caralho. Ele também tem um pulo e lado palô. Ah, cala a boca. Eu segurei mais de um minuto o rabo, Batera. Quero mesmo segurar o rabo por mais de um minuto. Boa, boa. GG. É não. A sorte dele também ali, não desmerecendo, é porque tinham outras três pessoas. Não, é, exato. Ele fez a final com quatro. Com um espaço muito grande. É mais fácil de ir de brado que um monte de gente. Esse... Eu queria... Eu queria o modo da colmeia, mas, sinceramente, esse era mais fácil de vencer mesmo. Porque... O chat já tá devendo bem subs, Ananis. Ah, tá bom. Essa eu merecia. Eu ganhei... Olha só. Eu ganhei os dois primeiros minigames. O terceiro eu fiquei em segundo. Depois eu não lembro. Ah, e teve o do futebol, que foi um passeio. E agora é esse, mano. Esse é o que eu tenho mais ódio. Caralho. Eu tô em primeiro. Nossa, eu não gosto desse aqui. Esse aqui é um dos que eu tenho mais ódio na vida. Vamos lá. Caralho. Caralho, esse cara não bateu em mim. Ai, cacete. Ah, meu Deus, cara. Eu só... Ah, mano. Eu tô em último, velho. Eu não sei o que é isso aqui, velho. Eu vou virar aqueles caras que abandonam a partida e ficam lá eficaz. Nossa, eu passei. É o batera no GTA, o batera no GTA. Mano, eu odeio esse aqui porque é bagulho giratório pra todo lado, velho. Pô, mas que lixo. Não, 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 droga. Droga. Tá tudo bem, mano. Burro demais, Hayashi. Ganancioso demais. Ah, fuck. Poxa, dá pra ir por baixo? Olha a bola, vai sair. Dá pra ir por baixo. Dá pra ir, dá pra ir. Mandei mal, mandei mal. Nossa, olha o perão aqui, mano. Ah, mas se eu fudeu. Ah, meu Deus. Ah, não, cair na janela já era porque eu fico muito trancada aqui. Já era, já foi metade. Vai, 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 vai. Ah, eu não fui. Fiquei pra trás. Ah, ah. Tô cheat. Eu odeio isso aí. Tô cheat. Batera e Wanderson foram? Como? Fui. Foi, foi. Ah, a gangorra não, velho. Batera não gosta. Você não gostava de brincar de gangorra quando você era criança, Batera? Era triste quando o cara pulava, saia da gangorra. Eu odiava brincar de gangorra quando eu era criança. Porque eu era levinho, cara. Nem sabe, Blake. Então, mano, o nego dava um jump na gangorra e eu voava. Caralho, o maluco falou que vai dar 10 subs se eu ganhar. Vixi. Aí sim. Ah, o cara é fácil. Essa aposta é fácil. Ele sabe que não vai ter que pagar, pô. Ah, entendi. Nem ele é sub arrombado. Dá sub você. Ele falou a partida ainda. Eita, porra. É, não. Ganhar a partida. Ganhar o minigame. Se bem que é mais fácil ganhar a partida do que o minigame se bobear, mano. Vambora. Ele quer dizer esse minigame, não é nem tudo. Ah, não. A barrigada. Ai, 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 ai. Sobe, 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 sobe. Sobe. Ah, uma roseiragem aqui me passando, mano. Umas galinhas coloridas, velho. Obrigado por terem arrumado aqui. Beleza, 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 beleza. Vai por aqui. Bô, 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 bô. Vai por aqui. Olha, esse aqui deu bom, mano. Não, Blake, você falou isso aqui. Ih, ih, beitado. Não perde, não perde. Primeirão? Primeirão. Tô louco. Já tá muito viciado, mano. Ah, é um saco. Beitei, beitei as galinhas, mano. Já falei, eles dão um saco. Entendi. Você tá mó bem aí, mano. Vai chegar em sexto, sétimo. Vai chegar até um parque sozinho. Cadê o Batera? Ô, sozinho aqui, mano. Vambora. Porque o tio... Ah, não. Ô, ô, ô. Meu Deus, chegou todo mundo. Vai. Ah, se você chegar com essas galeras aí, você classifica o Batera. É, tem mais 20 aqui. Vai chegar, vai chegar. É que era pra ter chegado faz tempo já, mano. A galera é meio ruim, né? Valeu, João, 217 pelo Prime, mano. Seja bem-vindo pelo seu segundo mês. Tamo junto. Ah, essa sempre demora pra acabar, né? Alô? Alô? Eu tô aqui. Tá aqui no teste. Eu fiquei em quinto, Blake. É cinco sub que você dá pra nós. Minha partida, vocês tão patinando. Acabou, né? Acabou agora. Tá na tela dos bichinhos morrendo. Nossa, eu fui desconectada do servidor. Aí é triste. Puxou o cabo. Poxi, fiquei patinando ali. Achei que tinha caído da internet. Fiquei aí. Ih! É essa aqui que você é bom, ô, Wanderson? É, agora tem que... Vamos ver. Agora tem que... Vou pegar meu... O dinheiro com meu mouth. Hum. A última eu caí bem nesse finalzinho aí. Ah, mano. Esse eu nunca... Se você ganhar essa, eu te dou cinco subs, Wanderson. Essa aqui. Ô, ô, ô. Primeiro. Primeirão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, acho que não brinca em serviço, mano. Ô, cacete! Os caras me atropelaram aqui, mano. Ah, mano. De paciência é o nome do jogo. Meu Deus do céu, cara. Eu já fiquei muito pra trás. Eu já não fico em primeiro mais. Não, vou dar pra estar aqui comigo. Não sou eu, não. É o Bahia ali, ó. Deixa eu ir segurar. Hum. Ai, droga, cara. Caralho. Ah, não. Filho da puta. Você caiu, já foi? Aí. Uou. Ai, não. Eliminado! Hahaha. Cinco subs. Ah, atendi. Trolei, trolei. Trolei demais. Tá. Ah, filha da puta! Onde é essa música? Tá. A batera tá vivo? Tô vivo. Tô vivíssimo. Sem morrer. Não, 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 não. Sem morrer, sem morrer. Ai, tomei na cabeça. Aí, beleza. Aí. Caralho, finalmente terminei essa. Fala comigo, hein, Wanderson. Finalmente terminei essa. Fala comigo, Wanderson. Cara, esse foi um dos... Esse é um dos mais difíceis. Esse é o mais difícil. De corrida é o mais difícil. Disparado. Ah, não! Nossa. Ihuuu! Sabe da puta! Let's go! Quem quer ver gameplay boa? Twitch.tv para Mr. Bandep. Eu tronei muito nessa, cara. Se passa, vocês vão para a final já, hein? O Blake tá tremendo. Tá tremendo, Blake. Eu e o Wanderson. Não é a final, hein? Não é a final. Não é. Ah, eu nunca fiz esse, eu juro. Nunca fiz esse. O segredo desse é, vai no último que tá já ativo e fica segurando os caras lá, empurrando eles, mano. Uma hora alguém vai cair no próximo quadradinho e vai ativar ele. Vem pela gameplay de alto nível. Aí, Elite. Boa. Aqui é win. Olha, olha aquilo ali, é os caras, mano. É isso. Não, eu não, mano. Caralho! É, é isso aí, jogo. Nossa, que jogo! Puta! Nossa, qualifica seis só, mano. Eu não, Badé. Eu não. É o homem que é aquele ali, meu Deus. Aí, aí, aí. O próximo, o próximo, o próximo. Aí, ó. Já era do lado aqui, ó. Nossa, nossa. Não me joga, não me joga. Não me joga! Não me joga! Não me joga! Esse é bom, mano. Esse é um bom minigame. Não! Não, 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 não. É pra frente, é pra frente, gente. Só vai. Sim, 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 mas é que o cara quase me jungou. Ih, foi pra frente de novo. Só pode ser... Ih, não, não é. Nossa. Não! Caralho, que trollada essa aí. Essa lane inteira é safe, mas... Tem que ver como que avança. Ah! Ih, agora é pra chegar lá. Ah, chegou rápido. Não! Ficou, Wanderson. Mujo! Ganharam a recuperação. Van, a batera passou? Passei, passei. Pô, doido. Ai, caralho. Ficou lá mó tempão e caiu. É, Otávio, correndo de mim na outra. Paca, madafaca. Ih, batera. Rabetão, batera. Você viu a estratégia do rabetão, né, batera? Usa o círculo do meio, acerta o time do jump. GG, é você x5, mano. Não é muito mais difícil, não. Mas eu tenho que roubar o rabo, né? Ah, mas esse é o de menos. Ó, tô nesse cara aí. Beleza. Ele vai errar o pulo, ó. Acertou, miserável. Beleza. Sobe! O ideal, às vezes, é ficar meio em cima. E quando você vê o cara pula, adianta, foze. Tomei. Muito difícil, cara. Ele caiu. É, então. Tentar pegar ele por aqui, ó. Pega! Não, não pegou! Tem que apertar o RT, não esquece. Ah, eu apertei, cara, mas eu achei que tinha pegado. A Lê vazou? Foi. A Lê, acho que não. Mas eu não sei. Porque ela tinha caído, né? Ela tá esperando terminar. Ai, cara, ele tá andando muito rápido. Ai, pegou, pegou. Pega! Filha da puta! Tá com quem? Não sei. Vai com a batera! Tá com você agora. Não tá mais! Não tá mais! Meu Deus! Que bagunça! 25 segundos. Quem pegar agora e escapar, mano. É você, batera, que tá mais perto. É você, batera, exato. Ele vai pular, ele vai pular. Vai dar, batera! Não vai, não vai. Vai, vai, vai. O cara vai. Tem que cortar caminho, mano. E aí? Achei que você ia cair no rabo, velho. Se ele... Fica de olho que ele vai tomar, Lê. Ele vai tomar, Lê. É. Tem chance ainda! Ih, o pombo roubou! Nossa, o pombo! Ai, caralho! Richarlison! Caralho, o cara roubou faltando 5 segundos, velho. Me andou bem demais. Alvinho. Alvinho o pombo. É. Pior que esse é um minigame bom pra ser final mesmo, porque ele é emocionante. Eu não gosto desse, eu sou muito ruim nesse que tem que conseguir. Não, ele é meio difícil, mas ele é emocionante, pelo menos. Uou! Nossa, que bagunça, mano. Me atropei nada aqui. Cara, já não fui, mano. Meu Deus, cara. Sobe o hamburguinho, sobe o hamburguinho. Você consegue, hamburguinho. Aí. Pior o passo. Não, 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 não. Ah, não. Não pode dar esse jump. Sobe, galerinha, sobe, galerinha. Não pode dar barrigada, é. Porque você dá a cabeçada ali, mano, você escorrega muito. Vamos, gente. Volta pra cá. Porra. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, meu Deus, é meu Deus. Meu Deus. Ai, pulei no amarelo. Não sei se foi uma boa escolha. Os caras são muito precoces, os seus precoces. Vem pra cá. Os malucos são muito precoces, cara. Eles são precoces. Ah, vai dar ruim isso aqui. O que aconteceu? Mexi no mouse, velho. Vai mexer na câmera, caralho. Não, cara. Cara, deu um 360 aí. Ah. Gente, caralho. Opa, opa, opa. Ah, ele vai segurar, assaduja. Oh. A gente tá, tipo, em último, o maluco tá me segurando que nem o Kono. Ah, vou chegar de boa ainda, tá valendo. Caralho, eu vou pra onde aqui, Jesus? Caralho, mano. Eu vou chegar no final. Uh. A batera chegou também? Vai nada. Ih, batera. Ih, batera, não vai chegar. Não vou. Um finalzinho. Por dois. Muito chato esse rabo. Vermelhinho. Eu tô sem. Eu já tô de rabo já, hein. Eu e o Ander. Eu também. Vou pegar de outro. Cacete. Opa. Ué. Ah, o cara do meu time roubou meu rabo. Ah, tem uns que só aponta pra um lado e é isso, né? Eu não sabia que dava pra roubar o próprio time. Bom, roubei de um verdinho aqui. Dá, dá. Me dá. Peguei rabinho. Tá aqui, velho. Ai, tomei uma paulada. Esse cara vai vir atrás de mim. Ai, vão me roubar. Eu tô suaveira. Também não perdi o rabo até agora. Cara, que azulzinho. Olha esse lag. Ele me roubou de, sei lá, quantos metros de distância, velho. Já tem rabo, idiota. Jesus Cristo, velho. Pega esse amarelinho. Oh. Gibre. O que ele tá perdendo é o verde. O resto é equilibrado. Tá com rabo ainda? Tô com rabo ainda. Também. Gibre. Hum, quase perdi, mas não perdi. Ah, estão querendo me pegar. Me chama de amigo do raio, acho que meu nome é Neymar. Eita. Eita, tá empatadão. 5, 5, 5, 5. Ih, agora mudou. Ah, para, meu. Devolve meu rabo. Eita, gente. Ih, tá com... Eita. Eu tô com meu rabo até agora, mano. Também, não perdi o rabo até agora. Peguei um rabinho. Hum, vou perder. Não perdi. Nossa senhora. Tamo ganhando, tamo ganhando. Azul tá com 3. Nossa, tomei um capó. Acho que tem uma galera que não entende esse modo ainda. Ah, perdi o rabo no final. Não, pelo amor de Deus. Tamo perdendo. Recupera o rabo. Não, roubaram meu rabo. Não, time, não. Ah, não. Rouba, 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 rouba. Não acredito. Ai, o ansozinho passou por mim. Nossa, o verde perdeu um rabo no final. Ganhamos. Ué, overtime. Overtime porque empacou. Prorrogação. Não perde. Pega esse rabo. Eu perdi. Peguei. Meu Deus, não tinha perdido uma vez. Peguei o rabo. Segura, segura. Pega mais um. Vem fudendo, cara. Meu Deus. Vai, fomos, fomos. Ganhamos, ganhamos. Nossa, sofri. Caralho, essa coisa sofreu aí, cara. Eu não perdi o rabo uma vez. Que mais, cara. Meu Deus, velho. Clutch. Overtime, porra. Acima. Iiii. A lei tá viva? Tá, pô. Nosso time. É, que eu estou assim. Vixe. Tá muito concentrado no meu. Mano, eu acho que esse aqui é o segredo aí pelos cantos, velho. Em vez de pelo meio. É, mas aí você pode cair, né? Porque no meio cai mais gente. É, mas no meio você toma muita... Cara, essas laterais por de rosa protegem dos bagulhos, ó. Ah, e no meio você toma muita bananada, velho. É, mas tenta ir pela lateral. Você vai ver que as coisas... É tipo, óbvio, né? 100%, mas... Ah, legal! Tá caindo. Pular, pô. Meu Jesusinho. Tô tentando desviar como dá aqui, velho. Ah, essa melancia! Caralho, tem muita gente na frente. Meu Deus, nossa, é de brain demais. Sai daqui. Ai, não vou tomar... Hum, nooo. Tem muita gente na frente. Tem que ter você por esse pedido. Caraca, mano. É, o segredo é pelo cantinho, mano. É igual aquele dos táxis do meu party. Exato. Sai fora, o arrombado. Mano, não bateu uma fruta em mim, mano. Uma. Ah, não! Nossa, Valdep! Não! Ah, não, Valdep! Eu não tô acreditando nisso. Ah, ele vai chegar ainda. Nossa, ia ser muito engraçado. Jesus Christ! Que pena. Jesus Christ! Que pena o quê? Eu terminei, João, trocou pra câmera do Valdep, ele tava tomando a madeirada ali, o chocolate, sei lá que coisa. Foi do nada, a madeirada, velho. Gameplay de qualidade, falei. Quem colou aí, viu gameplay de qualidade. Gente, o japonês me chama de Fátima por causa do meu nick na Steam, não, porque meu nome é Fátima. É, você vê que tá aí há um tempo, né? Há muito tempo. Sério? A game está... Não estava sabendo. É brincando. Robin, não? Passou todo mundo. É, eu sou de novo. Ah, esse aqui eu fui uma vez só na minha... Opa. Esse aqui é o de cara no muro do Faustão. Me larga, hamburguinho. Oxi. Você é hamburguinho? Não, mas tinha um outro hamburguinho me querendo ali. Oh, shit. Esse aqui demora muito pra ficar hard. É, mas quando fica... Eita. Que isso? Engana nada. Ah, não. Será que você ficou pra dentro? Ele morreu. Eu não olhei pra entender o que era, velho. Caramba, como é que você morreu pra entender? Ele ficou dentro do bagulho, mano. Não, eu pulei. Ai, não. Me larga, sua pomba. Lixo, rato que voa do caralho. Olha aqui, ai. Não. Aí. Me puxaram, velho. Vocês vivem que me puxaram. Me larga. Vem, tem uns caras que seguram nós aqui, velho. Ai. Merda. Ah, não vai dar tempo. Manipulado, gente. Que isso, Jesus. Eita. Eu não sei o que dizer. Deixa eu pular, seus merda. Ai. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Fatima tá sofrendo. Jesus Cristo. Ai, Jesus. Vixe, agora é hard. Recomendo ficar na frente aqui, Fatima. Não no fundo. Ah. Fredo. Meu Deus. Jeová. 9 segundos. Tô muito mal, mano. Tô hiperventilando. Tô hiperventilando. Espera aí. Vai passar, vai passar, vai passar. Socorro, socorro, socorro. Morreu, uma boca morreu. Ai, que merda de jogo. Caramba. Ah, eu tava no meio, aquele negócio apareceu lá. Nossa. Baixou a pressão. Baixou, baixou. Agora é final, hein. O tia da merenda antigamente era o Jeff, não era eu. O tia da cantina ele era. O tia da cantina? Era da cantina. Era da cantina. Era da cantina. Tá, era um negócio assim. Caraca do cobedinho. Nossa, passei mal aqui, né? E esse aí? Ah, não. Esse aí eu buguei na única vez que eu fui. Eu só fui caindo direto, mano. Esse é difícil, cara. Mas é por isso que eu quero esse. Esse eu não sei jogar, mano. Eu quero prender esse, mano, melhor. É, o japonês, tu vai errado, ele quer ter pra ser bom nele. Esse tem manhas, cara. Tem manhas. Nossa, tem manhas. Ah, mas já caí, pronto. Ah, esse filho da puta acabando com o meu chão, mano. Olha. Fica aí. Ah, não. Puta que pariu, cara. Calma, calma. Tem bastante chão ainda, né? Tudo está perdido. Ah, que filho da puta. Ele gastou o chão ali. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, não. Não, 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 não. Tem uma galera nesse andar ainda. Ih, caralho. Ah, mas não dá, ele tem tempo de levantar. Saiu? Morreu, Letícia? Não. Está viva. Shhh, shhh, shhh. Estou passando mal, estou passando mal. Estou passando muito mal, estou passando muito mal. Nossa senhora, espera aí. Ui! Ah, não. Estou fudendo. Eita! Ué, aqui você caiu. Não, eu fiquei na pontinha, mano. Vai ser difícil demais, cara, para fazer a estratégia correta. Ah, jogou bem. Olha o Hayashi nos hacks aí, mano. Ué, mano, estrategia. Não rolou, mano. A primeira vez que eu joguei isso aqui no real, para dizer a verdade. É. Fudeu. Ih, ih, ih. Me caiu, Ox. Nem fudendo. Ele caiu junto comigo. Ah, mano. Ele ganhou. Seleg. Seleg. Foi basicamente o rolê de quem caiu primeiro lá embaixo, né? Eu ainda dei o Dolphin Dive para ver se eu segurava mais tempo no ar, cara. Ah, yeah, yeah. É, ele é uma pomba, exatamente. Ele voou porque ele é uma pomba. Eu sou uma batata frita, cara. Vai tomar no cu. Ah, cara, de novo eu bati na trave? Ah, ganhei a pomba agora. Foi quase, hein? Foi quase. Não, ganhei um pombinho aqui também. Eu trolei lá em cima. Aquela que eu estava bem alto, você estava vendo que eu caí nos dois andares seguidos ali. E se eu tivesse conseguido ficar lá em cima, dava bom. Eu preciso fazer terapia, mano, para aguentar esse aqui, mano, porque esse aqui não dá não, viu? Eu tenho passos nesse, mas não sei. Caralho, ontem depois do C3 eu fui dormir, eu só... Minha cabeça estava mais balançando. Aí, eles estão ainda jogando lá depois, mano. Não, velho, o jogo me deixa muito, nossa. A gente matou mais um boss lá. Não, mas, Japa, eu estava vendo a jogatina, tipo, do último partida, quando a gente, caralho, quando a gente entrou no do list. Caralho, velho. Estou falando merda aqui. Eu não sei o que você está falando. Eu sei. Não, não, é que agora eu estou me furtando. Eu confesso que eu me perdi também, mano. Calma aí, é que eu estava apanhando, eu falei, eu tenho que concentrar. Eu parei. Vai fora, caralho. Eu estou com um cara me agarrando. Ai, a bola. Foi atropelada. Smashburger. Espera aí. Estava mandando mó bem ali, mano. As bolas vão em velocidade de relento. Ah, hein, cuidado, hein. Não, só a veira, só a veira, batera. Aqui, ó, vou trollar o pastiléu aqui, ó, o pastel. Ah, não consegui agarrar ele. Ai, tomei bolada. Toma aí, ó, o karma. O karma da bolada aí, ó. Segundão. Tem aqui bem agora, gente. Segundão. Puta que pariu. Tô na bolada aí. Au. Acho que vai dar, tem uma galera aqui. Tomei uma ali. Nossa, mano. Vai me segurar, filho da puta. Pelo dogs, mano. Caralho. Um beijo pro seu mais novo amigo, Carlos Moura, mano. Tamo junto. Agradeço pela donate. É nóis. Tá falando que eu via o último lobby da gente. Entrando no lobby lá, foi da hora. Eu vi o vod. Ah, aquela partida, você disse. Tem a partida. Sim, sim, sim. É, não. As coisas que aconteceram foram absurdas. Mas foi melhor que eu lembrava até. Foi muito acima. Ah, sim. Caralho, o maluco me segurou e eu fiquei... Ih, esse aqui. Todo mundo foi? Tem sorte, esse aqui. Sim, sim. Esse aqui não é sorte, não, mano. Isso aqui é só paciência. Não, não. Mas é que eu me dei mal no começo da outra. Nossa, tem que cair 15, cara. É isso aí. Mas tem um tempo também. Acho que não precisa... Se demorar muito, ele classifica. Uou. Bateu em mim. Minusinho, não já caiu. Quase. Ih, meu jogo ficou sem som. Ai, 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 ai. O cara aqui quase me fudeu, mano. Sai. Caralho. Ah, 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 ah. Caralho, meu jogo tá sem som. Nossa, eu fui agarrada pela... Não sei, pelo... Caiu. Nossa, já foram 11 já, gente. 12. Meu Deus. Vou aproveitar e mandar comida pro cachorro. Já volto pra ele. Não! Quero me dar uma porrada. Então só dois, cuidado. Não vai morrer agora. Adorando eu, streamer, papo camisona. O que não? Ai, caralho. Tenho a prejudicada. Nossa senhora, foi um perigoso ali, mano. Ah, você tá comigo, né, batera? Yeah, let's go. Foi, foi, foi. Let's go. Ele deu uma segurada ali. Let's go, baby. Let's go. Gameplay de qualidade. Ele é pro player, velho. Será que vai ser time 11 contra 11? Talvez. Vocês passaram os três? Passamos. Boa. Acho que 22 é muito pro futebol. Quer dizer, daqui, né? Na vida real é o ideal. Futebol! É, exato. Aqui. Essa frase fora de contexto. Ah, não. Ah, pega, pega. Ih, esse é individual, hein? Eu não queria agora, mas eu não joguei ovo hoje. Ah, rabo acabou, gente. Jogamos o ovo sim, pô. Logo quando você chegou, a gente jogou uma do ovo. Joguemos? Não, acho que ela não tava. Não foi? Não, não tava no ovo. Ah, não foi. Não, não tava no ovo. Não foi do ovo. Foi da bola, eu acho. Da bola, hein. Ah, você tem que terminar com a cauda. É verdade. É que são várias caudas nesse aqui. São, são várias. Ah, eu achei que era o grupal. Grupal. Ai, caralho. É o individual, mas... Filho da puta. Eu aposto que eu vou segurar essa cauda o tempo inteiro. Droga! Ah, eu acho que era você, porra. Sou eu. Droga! Ah, mano. Tem casuzinho! Tem casuzinho! Minha cauda ainda, eu não acredito, velho. Eu não perdi ela ainda. Não, é, mas essa é... Essa tem que tá com a cauda mesmo. Eu sei, mas eu não vou conseguir pegar nada, mano. Ah, chita! Tem bastante tempo ainda, mano. É, isso aqui não é, tipo, acumulativo, né? Sim, sim, mas é que, mano, eu não consigo... Ô, seu burro, você já tem cauda! O cara me puxando com a cauda, mano. Ah, roubei uma cauda. Roubaram de mim, mano! Agora que eu consegui pegar! Droga! Ó, o Van Depp ficar operando ali, ó. NÃO! Peguei de volta. Ai, a gente é muito burro, velho. Abacaxi! Abacaxi. Ai, que droga, cara. Ó o Van Depp aqui, meus Deus. Passei! Yes! Ah, que raiva que dá esse negócio que não pega, cara. Ai, bateu. Tá muita raiva, mano. Vambora, vambora. O boneco é muito... Eu ia falar... Ô, bateu, calma. Ele é muito... Ele é muito monstro, né, mano? O boneco é um monstro, velho. Muito molão. Era muito mole, mano. Aí ele fica... Ih, Van Depp. Ih. Bonecão do posto. Agora, vagabundo. É agora. Passou alguém? Eu não sei o que tem que fazer na... Passou eu e o Wander. Já te expliquei 30 vezes. Você tem que agarrar na borda da coroa, velho. Na parte de baixo ali, ó. Como se você fosse puxar ela pra baixo. Tá, entendi. Mas e se vier de cima? E se vier de cima? Você tem que esperar ela cair. Você tem que esperar ela estar na sua altura, mano. Não dá pra pular por cima dela? Não, ela voa muito alto pra você pular por cima dela. No máximo você vai alcançar a bundinha dela, só. Ai, caralho. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Oh, shit. Vamos, gente. Ah, olha esse pastel escapando, velho. Caralho. Vamos, gente. Ah, não. Tomei. Ah, sério que eu trombei na escada, velho. Ah, o pastel vai ganhar, mano. Se ele chocar. Mas tem dois pra chocar. Ih, os dois chocaram. Ah, o maluco não chocar. O maluco, velho. Esse aqui é o mais bosta pra ser o final, velho. Eu acho que ele é muito curto, velho. Ele tinha que ser mais longo. Sabe o que seria bom? Exato, aquele difícil. É, aquele era muito melhor. Não esse aqui. Tá difícil, mano, ganhar uma nesse jogo. O Rai já ganhou duas, mano. Calma, bateria. Calma, calma. Isso, triste. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, sim. O Jeff ganhou três lá. Mas, Jeff, você já virou pro player do jogo já, mano. Ah, enquanto tava jogando com o Jeff mais cedo, ele ganhou umas duas, velho. Ai, meu Deus. A gente é snobizinho. Tom. Ô, merda. Aqui tem que dar dois jumps aí. Dez sorte. Ui, credo. Ai, meu Deus. Não. Caralho. Cacete, aqui é foda. É melhor escalar, porque aí ninguém te empurra, velho. Tem uma queda aqui, velho. Bora. Ai, velho. O que que tá acontecendo aqui? Tomei, tomei, tomei. Ah, tomei uma ventiladorzada aqui. Nunca mais eu saio daqui agora. Gente, eu tô presa. Ai, caralho. Pra sempre. No ventilador. Eu tô... Eu tô sempre, tô sempre. Vamos, vamos, vamos. Gente. Caraca, eu tô apanhando aqui, mano. Gente, denuncia. Meu Deus. Caraca, mano. Esse aqui foi tipo... Ai, azedou. Azedou? Não, não azedou. Aí abriu a porteira. Aí, GG. Nossa. Mano, o cara levou o banco. Nem foi dele, mano. Hoje é o dia. Bora, vambora. Qual é o pai? Tasticado, porra. Eu tava tão preocupado em puxar o Van Derp. Ele se jogou. É, eu vi. Se fudeu. Final, mano. Vou perder essa aqui. Não vou classificar. Classifiquei, japonês. Ah, tá. Ah, tá. Ah, se eu for aqui, eu classifico. Só posso... Só não cair. Ah, que se foda já. Vou passar aqui na frente. Vamos seguir. Vou passar. A glória de Deus. Vai dar. Ah, japonês vai classificar na cagada. Ah, não. Esse aqui eu já... Eu tô desestima no momento em que a hélice me prendeu, mano. Trinésimo sétimo. Me prendeu demais. É, quanto mais joga, os jogos vão ficar repetitivos. Você decora demais, hein? Esse é o mais chato. Nesse eu sou muito ruim, velho. Eu vou seguir o Hayash, mano. É, na última não foi uma boa ideia. Valeu, Gull. Ah, mas se você entregar... Tem que não dar pra ver quem é quem. Algum negócio assim. Tá, ó. Laranja. Cadê o Hayash? O Hayash é a batata, ó. Um, de maçã. Tem mais de uma batata aí, mano. Ah, mas tá aqui, ó. Vou grudar aqui, ó. Eu nem olhei pra TV, mano. Ai, caralho. Quase que um morre ali, mano. Tá, mano. Uva, banana. Uva, cereja. Mas só tem uva, cereja. Ah, tem uma laranja lá, ó. Cereja, uva e banana. Cereja, uva e banana. Cereja, uva e banana é aqui, ó. Eu acho que é esse, eu acho que é esse. Vai cair, Vandeca. Os caras caíram ali, ó. Ó, melancia, cereja, uva. Melancia, uva, laranja, banana. Melancia, uva, laranja, banana. Não, melancia. Melancia, uva, laranja, banana. 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 Mano, esse é o momento que se fosse eu aí... Onde que é, onde que é? Eu tinha cra... Meu Deus, cala a boca. Acho que é isso. Os caras me seguindo, mano. Uai, eu não segui você mesmo. Boa. Caiu, Batalha? Passei também, não. Passei. É um cérebro... Parece feira. Crachou, velho. É a feira que todo mundo quer vender uma fruta. Melancia, uva, laranja e banana. R$2,50. Parece uma feira linda. Tá barato essa porra aí, hein, meu amigo. É Martinópolis. Ah, é verdade, né? É verdade, gente. Ih, valeu pela... Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu pela donate. Foi mal. Olha aí teu minigame, Vander. É, se ficar em primeiro, vale o sub. Valeu, El. Se ficar em primeiro, vale o sub pro Wanderson. Aí, ó. Mas agora é um só, não é mais cinco igual na outra. Eu perdi uma chance. Eu tô super humilde aqui com meus subs. Acabou de ganhar donate monstro aí. Três conto. O monstro tá de menosprezão. Não, não tô reclamando, mano. Tá um salgado já, mano. Olha aí, ó. Já é um terço pra você dar sub aqui no meu canal com o Prime, mano. Eu já dei sub pra vocês. Já dei sub pro Batera. Cadê o de vocês? Eu já dei, já dei. Aqui na live eu falo o seguinte, mano. Se dá pra comprar um salgado, tá valendo, mano. É nóis, mano. Não, o cara mandou um ponto, tá ótimo, mano. Tinha a obrigação de mandar nada, pô. Nossa, mano. Mas isso aqui não tá. É, fodeu. Eu tô na fôlei. O cara que eu achei que eu não mandei, mas era a fôlei errada, mano. Não posso chocar, não posso chocar. Não! Nossa, que isso? Quase. Ai, posso ter eliminado. Droga. Cadê o japonês ali? Não dá pra ir com pressa. Tô bem, só não posso chocar. Não, é o Jeff tá certo. Esse aqui é muita paciência. Tô sentindo, hein, chat. Você vê, mano. Todo mundo que tenta correr nesse aí morre, velho. É. Pode spamar, chat. Não perde. Não perde, não perde. Um sub pra mim, VanDepp. Um sub pra mim, VanDepp. Primeirão mesmo? Primeirão, primeirão. VanDepp tá me devendo um sub. Vou chegar em segundo. Você tá em segundo? Não, não tá. O cara vai chegar agora. Não, tem um que passou ali. Ah, então pode. Terceiro, quarto. É pódio, é pódio. Meu Deus, parece que ele tomou uma facada, mano. Que isso, mano? Olha isso aí. Meu Deus. Você tá bem ainda. É só não cair no rosão lá, velho. Tá chegando. Agora se você cair, você morre. Se você cair, você morre, VanDepp. Você tá pra cá. Você tá pra cá. Só tem ele no mapa? Meu Deus, só tem ele. Vai se classificar cinco, velho. E se ele não morrer agora, né? Caralho, japonês. Você tá apoiando mesmo. Não, não, não. Só tô dando as possibilidades. Meu Deus. Não morre mais. Ufa. Vambora. Vambora, rei. Nossa, mas morreu todo mundo. Todo mundo, velho. Esse é muito difícil. Ah, não tinha muita gente na real também. Tinha um onzão, mas morreram uns seis. Um bocado, é. Ó, rabetão. Rabetão, Wanderson. Ah, acabou. Acabei no rabetão. Calma aí. Já vejo, já vejo. Eu não tô com o rabo? Quem tá com o rabo? Não. Não sei. É esse quatro. Ah, já achei, já achei. Não, não é não. Tá aqui em cima. É uma amarelinha ali, ó. É o Zé Henrique. Isso. Ah, você achou que eu ia chegar aqui, seu bosta? Ai. Ele desmaiou. Eu não sei o melhor que tá acontecendo, gente. Eu vou pro cipa no final. Caralho. Nossa, esse é ali na minha câmera. Que ruim. Ah, mano. Opa. Troca, troca. Não. Tá com quem? Tá com o unicórnio ali, ó. Tá com o rajapa? Rajapa, rajapa. Tá com a rajapa. O quê? De onde esse cara veio? Perdeu, perdeu, perdeu. Ah, tá com o unicórnio de novo. Cadê? Ah, bosta. É, continua. Tá com o rajapa. Tá com o rajapa. Ai. Ai, meu Deus. Agora é hora da estrategie. Ah, você acertou, Wanderson. Você. Você tem esse. É o meu jogo. Ah, eu tô. Dá-me a... F***. Tá com o... Dê o f***. Dá-me a f***. Dê o f*** agora, agora. Sem tail. Caralho, o Wandep tá me perseguindo mesmo. Filho da p***. Não. Tá aqui. 24, velho. Ó, você tá longe. Tá. Aí, foi burro. Ai, foi burro. Ô, Wandep. Caraca. Ai. Pega Wandep. Tá comigo ainda. Dibrei! Dibro! Roraldinho Pulou por cima de todo mundo Não vai ter como Ele vai vencer de novo na cauda O rabetão Ai, não Nem fudendo Não Perdeu Perdeu Perdeu, seu fudeu Perdeu no final Só porque eu pulei, cara Se eu não tivesse pulado, eu não perdi Eu fui alto zica, mano Tinha que ter sido eu Tava no bumbuco, eu fiquei apertando Tem que segurar, velho Você aperta, não pega o rabo, velho Cara, eu pulei E meu personagem bateu no chão E demorou pra andar de novo, cara Eu não tinha que ter pulado, velho É um filósofo, né, mano Só acaba quando termina Fantástico Inacreditável Não perde mais Não perde mais Se eu tivesse mandado, eu não tinha perdido Foi isso que faltou, mano Ai, quase que eu peguei o rabo no finalzinho, cara O cara pegou de você Ah, mano, eu não acredito Bati na trave umas três partidas, velho Eu também É, aquela ali foi triste Já cheguei em várias finais Taca, rola Tô com dois segundos lugares já, agora Essa foi foda, né Ó, a fila do banco Deixe seus celulares, moedas e chaves Não, não, droga Não, que riso Ah, os caras foram do outro lado Fiquei preso Vambora Nossa senhora, passou o jogo inteiro Tem muita gente Nossa, tá Caralho, eu trolei demais Vai na minha frente Ah, esse tá aqui Ai, tô sendo prensada Sai Será que eu passo? Será que vai dar? Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Não passou Boa, 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 boa Boa, boa Tem dois brigando lá na porta Ai, caralho Que que é esse? Qual que é esse? Esse é o do Corona Ah, Coronga Eita, eu já nasci infectado, cara Eu não tô infectado Passa a pereba, japonês Já tô passando Pode deixar Eu tenho que fugir, né Tem um, dois Sim, quem tá sem pereba Foge da pereba É, exato Pode deixar comigo Eu tô não infectado Tem mais um Tá parado, velho Nosso tipo tá parado Peguei pereba Tá me segurando, Corno Ah, me infectou Mais outro Agora sai Vou passar a perebinha Agora eu tenho que Passar Ah, peguei pereba Eu não peguei Tô safe ainda Tô safe ainda Passei pereba Passei, peguei, peguei Peguei, peguei Não, 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 não Não, 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 não Tem muita pereba aqui Peguei Pentei vários Passa essa pereba nos outros Também Pentei um aqui Procurando Tão ganhando Tão ganhando Faltam cinco deles Aqui, eu peguei Ah, não peguei Ah, tem um aqui Tem um aqui Tem um aí Olha esse amarelinho aqui 4x4, 4x4 Vou pegar Vou pegar aqui Pô, aí deixando empatar Ih, tô lá atrás Peguei um Caralho Tem mais um amarelinho no meio Tem um amarelinho no meio Tá lá no fundo Pega esse cara aí Nossa, ganhamos Meu Deus Viramos Porque tava dois a um pra eles A gente infectou os dois últimos juntos Eu não fiz bosta nenhuma Ai, meu Deus Vambora É legal que tem a variedade de equipe Às vezes Aí contra Sim E esse aqui A última vez Esse japa vai bem Eu vou mal Nunca passei nesse Eu cheguei bem perto Na última Mas foi triste Esse aqui GG Mano, os caras vão Eles não tão nem aí Só vão No começo aqui Já tô aí Ah, mas né Caralho Caralho Ó o doido Esse caminho aqui Quase que reto Não Eu tava em primeiro lado O cara me empurrou Filha da puta Não, putaria Isso aqui É uma feira É, esse é É, é um pecadinho Vai, quem que é O, 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 o Opa O, meu Deus Meu Deus do céu Caralho, ó Vai empurrando Vai empurrando todo mundo Tá todo mundo se batendo aqui, velho Joga esse pombo lá Caso de família, mano Joga pra ver o próximo Aí Aí Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Ah, fui Vem aí Yes Ah, não, mano Me empurraram no final Velho Olha esse lobo final Tem que ler de qualidade Ah, não, cara Gente, demais, mano Passei Só eu passei? Eu ia passar também, mano Me empurraram, velho Final já, será? Passei, passei Passou Bora! Eu não vi o batera caindo. Não, eu, cara, mano, eu dei um pulo, velho. Dei uma cabeçada no vão ali, velho. Não, mano, era só eu pular, velho. Aí veio o cara e me deu uma bundada e eu fui para lá embaixo, velho. Que bom! Ih! Vamos, hein. Esse aí vai virar passeio, hein. Mas tá... não tem 13, velho. 3, 6, 2, 4, 5, 6... É 13. É 12 mesmo. Tá triste demais, hein. Ah, mas que 13? Gente, não, tá... Ah, não, não. Tá 36. Não. O azul tem 5. Não, não, gente. Tem 6. Quer dizer, 7. 7? Ah, azul. Eu vi 6. Tati, eu contei errado? Eu juro que eu contei 5 na esquerda e 2 na direita. Não tem ninguém no gol, cara. Tomamos, tomamos, velho. Porra. Eu não tava no gol. Ah, eu tava indo para o ataque primeiro. Ih, ó, Dibri! Ah, não! Cadê o seu? Cadê? Não bateu, não tinha ninguém na... Ah, eu dei um. É, ó. Mas isso aqui é para a gente fazer, gente. Alô? Alô? Tô indo no gol, vai. Boa noite. Volta aqui. Tô no gol, tô no gol. Mas vocês tem que fazer gol lá. Aí, fizemos 1 boa, tirei essa. Vai nascer uma bola aí no meio. Aí, boa. Ih, vai entrar! Vai entrar! 2, 2 a 1. Boa, boa, boa. Tô aqui no gol. Volta. Opa! Tô nessa aqui. Ih, tem ninguém! Tem ninguém, milkshake! Tem ninguém, milkshake! Tiramos, tiramos. Ih! Sai, milkshake! Sai, milkshake! Boa! 3 a 1. Boa! Ufa! Vem! Pode vir, pode vir. Ah, o cara tirou o zagueirão ali. Eu tô com o meu shake aqui fazendo estrago. Boa, minha zaga tá bem, minha zaga tá bem. Eu tô fazendo... Pode me segurar, meu... O cara do meu time me segurando, seu maluco! Seus merda, vai fazer gol contra! Ah, mano. O time agora a zaga trollou muito. Boa, boa, boa. Vamo embora. Boa, boa, vamo vai. O maluco do meu time me segurou, cara. Tira dali, Rogério. Japones! Tira mais uma! Aqui não passa. É só esses otários não me atrapalhar de novo, mano. Só passou porque eles me atrapalharam. Sai daqui. Vai entrar mais uma. Vai entrar mais uma. Vai entrar duas. Vai entrar duas. Boa, boa. Não perde mais. Aí não perde mais, não. Caramba, hein. O que é isso aí? Vale mais gol isso aí? Deve valer mais. Ah, acho que só muda a bola só, eu acho. Será? Não sei não. Para de me segurar, seu do meu time, velho! Imagina se valer sete pontos no touchdown. A gente perde. Inaudível. Fazer mais um gol, velho. Gratinho, gente, ó. Vocês viram no gameplay de qualidade aqui quem tá na minha live? Porque eu fico muito boa na frente. Pode vir. Ah, aí valeu outra defesaça. Vambora, velho. Fiquei lá na frente... Meu Deus. Final, Japones. Mais uma final para a Cônia. Mais uma. Eu fui para muito a final, velho. Não posso chocar de novo. Eu sou Messi com a Argentina, velho. Eu só choco no final, velho. Puta que pariu. Valeu? Valeu um gol normal? Pode crer. Ih. Ih, não. É agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu preciso vencer uma nessa, mano. Eu só joguei uma vez. Eu não sou bom nesse tipo de pular, gente. É agora, chat. Ok, mano. Posso para mim? Vocês já podem usar esses primeiros aí para pular, viu? Eu sei, eu sei. Eu tenho um espaço aí do lado. É, não. Tô falando. Valeu, valeu. É muito difícil usar esses primeiros, mano. Você vem sem embalo. Vamos, 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 vamos. O cara quer me cortar aqui. Gosta. Não. Ai, filho da puta. Cai muito, velho. Não vai me cortar não, arrombado. Ah, velho. Tô trolando. É, a estratégia do Paulinho é boa, mas é difícil de fazer, né? É, é hardissíssimo. Get. Cadê um errozinho GG. Com esse. É. Vocês estão em final aí? Não, estão na final. Wanderson e Hayashi. A internet oscilou de novo, não tô conseguindo ver. Não vai dar ruim nesse aqui. Ha, ha. Eu salvei. Nossa, ele jogou demais. Não caiu ninguém ainda. Ninguém foi eliminado ainda. Falso pro player. Agora já era batera. Eu tô jogando bem essa, velho. E fudeeeeeeeeee! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Passou direito. Esse era o meu medo, cara. Esse era o meu medo, velho. Ganhei o One to Watch. O que que é o One to Watch, velho? Olha o cara querendo eliminar o Wander Ah, level 10 Ah, não Final 3, velho Mas eu vi bem, velho É, mas ó, todo mundo fazendo o esquema do pulinho Mas é, essa é a parada, mano Todo mundo não, né Esse cara aí provavelmente não vai ganhar Foi pódio, foi pódio, velho Foi pódio O que mais importante que fazer o pulinho No 1x1 é você fechar o caminho do cara É, eles fecharam o meu, tá vendo? O pulinho é mais interessante pra quando você tá sozinho Num nível ali Porque aí você fica o máximo de tempo possível lá Mas quando tem mais um cara derrubando os chãos Os chãos pra você, é foda Vamos lá É que eu sempre reclamo, mas geralmente tá indo bem Todo mundo joga no controle? Eu jogo Pode cair Eu jogo, sim Ai, não consegui pular Mais curiosidade, mano Meu Deus Olha eu de novo, ficando pra trás Ai, que ódio da minha vida Bora Bora Comecei a mimar, mas dá pra recuperar Kiwi com queijo arrombado GGzão, GGzão Tô meia bolada Tô meia bolada Tô meia bolada Bora Eu sempre vou pela direita aqui Ok Caralho da puta Uh, não perde, hein, chat Mentira Ai, talvez perca sim Não perde Não, não deixei Tô meia bolada Passei também Ai, essa bola Eu acho que eu não consigo Caralho Meu Deus Tô meia desmaiando aqui, velho Justo, mano Hum, Fátima Quase ainda que deu Que os caras morreram ali O que é isso? White dashing O que é White dashing? Ah, pegue o primeiro lugar E eu vou para 5x Uma estratégia no modo das plataformas É ir pra última ou penúltima camada E destruir tudo Ah, malada Aí o pessoal cai e morre direto Ah, tá E você sobrevive como, porra? Você destruiu tudo lá embaixo Você que morre Até o pessoal chegar lá embaixo Você já tá morto Tem que ficar alguém na defesa Eu vou tentar fazer gol aqui, ó Aí Ah, não Tem que puxar, né? Não é pra fazer gol, caralho É, isso aí é pra levar a bola pra nós Eu joguei pra deles Eu joguei pro deles Ó, o azul tá cheio aqui, mano Tem que botar dentro da área vermelha Ah, a gente tá em último Tira do vermelho Calma, calma Tô tentando tirar do azul Tô tentando tirar do azul Tira do azul A gente tá sem nenhuma bola, cara Tô pegando aqui do amarelo Mas tá difícil Cara, é Talvez seja mais fácil do amarelo, mano Do que azul Tá, tá Vou tentar do amarelo, então Ó, chutei, chutei, chutei Sai fora Entrou, entrou umas três no vermelho Saiu uma Aí, boa, boa, boa Vou levar uma do amarelo aqui Tá tentando tirar aqui, ó Aí, boa, boa Agora a parada é enfiar as bolas lá no fundo, mano Aham, sim Caralho Eu vou ficar no azul Ó, da base Sim, eu sei Lá no fundo, enfiar É, onde mais foi Ah, meu céu Não bateu a terra, caralho Ai Foi instantâneo Ai, meu Deus Ai, caralho Boa, mais uma pra nós Amarelo tá zerado Tá mal, o azul tá embaçado aqui Ó, tem uns, cara Uns azul de cabeceira E a bola no fundo E a bola no fundo Ai, Vander, faz o gol É, mas eu joguei pra lá Vou roubar mais uma bola aqui Segura, segura, segura Tô tentando Não, o Jame nem botou pra fora E onde tá pra fora? Calma, calma, calma Voltou, voltou, voltou Ah, segura, segura, segura Vai, 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 vai Nossa, tava quase saindo essa, mano A gente tinha uma quase entrando também Ufa, beleza Boa, gente Bom time Virado Virado, virado Ah, esse não é nem Tipo, esse só é chatinho, tá ligado? Ele tem muita graça É muito difícil, tipo, perder nele É, não perdi até agora Mas só porque eu falei agora Cuidado A Leti, tá jogando? Não Ah, você não tá? Achei que você tava O cara me jogou pra fora, mano Sério, Batera? Olha aí, tá vendo? A Letícia falou que é fácil, Batera As brujas da Letícia Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu sou inocente Ih, caiu uma galera Mangas Mangas, melancia, banana 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 Uva Melancia lá em cima De onde eu tô? Banana, uva, melancia, maçã Uma maçã, né? Para, Keuzito! E agora eu não sei Parece um... Uma manga Manga Eu acho que no que eu tô Eu acho que no que eu tô Acho que no que eu tô, não Tô sozinho nesse Tô sozinho nesse Ufa Caralho, Ramos Você viu a memória? Uva, banana, laranja Uva, balança Não Uva, laranja, banana Balança, balança Eu já me perdi Uva, banana Uva, banana, laranja, maçã Uva, banana, laranja, maçã Uva, banana, laranja, maçã Ih, veio cereja Eu não sei Deve ser aqui, né, time? Boa Nossa, o cara ali Já tinha arriscado errado Olha o batatinho lá sozinho Ah, acho que é uma manga aquilo lá Acho que é uma manga É uma manga Vocês viram, gente? Será que não é uma romã? Eu aceto onde vai ser a fruta Porra, romã Você sabe como é que é uma romã? Romã é vermelha, não é assim? Tá, mas não é daquele jeito Claro que é, mano Ela é redondinha, vermelha Claro que não, mano Claro que é Uma coroinha em cima Que coroa, mano É, é sério Ó, vou digitar no Google Nossa, agora eu vou até pesquisar Eu lembro Eu gostava quando era criança Ah, mas agora não dá Ela tem uma coroa em cima Então eu vou até Eu não sei porque eu tô em live Há quatro horas já, né? Romã Ih, isso aqui é a última vez Já pra mim segurou Tem tipo uma paradinha em cima Já vou ver a romã, gente É manga? Mas manga não Mas manga naquela cor Tá muito estranha É manga aquilo, é manga Manga é amarela Aquilo é manga, sim Oxe, você acha que... Não é amarelo, pô Não é vermelho É amarelo e vermelho Mas é manga tem uma... Putz, era imagina Os caras colocam umas frutas mó normal E do nada Romã É, é uma romã Que não é romã Tá ligado? Quem foi que me deu o tapa? Deixa eu ver o nome do infeliz Sai daqui, Ivan Anderson Você quer brincar de puxa-puxa? Não Sai você Tá bom Gente, porra de minigame Eu nunca tinha visto Ah, não Eu vi sim Não, sai Sai Você viu na boca Você viu já Ai, fudeu Fudeu Nossa, eu não morri Não sei como eu não morri Mas eu tô vivo Fica me puxando aí, otário Não Ai, não Ai, não 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 Classificado Classificado Classifiquei 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 Eu tava caindo Eu classifiquei Eu também Eu tava caindo Meu Deus Uuuu Baby Pendriveou ou nada, filhos Isso é Tum Tintum Daqui a pouco eu vou interfonar aqui Ufa Meu Deus, mano Tô falando A bateria morreu Ele morreu Ele morreu na outra Ah, ele morreu na fruta É verdade Ele caiu no início O cara jogou O cara botou ele pra fora Eu não caí O cara me jogou, mano Mas aqui não é final não, né Não Quer dizer Poderia ser, né, mano É, mas não é não Tem sete só Boa, já falei Também Tem que rescar, né Tô doendo Mas isso aí, mano Eu sempre caio no final Faltando um Pela puta É muito difícil manter Muita gente num quadrado só, velho É complicado Tem que se agarrar nos caras Que aí você não vai arremessar Pra arremessar eles Ai Meu Deus O lobinho O lobinho tá ousado ali na frente O lobinho tá ousadíssimo Me agarra, já Eu tô agarrando todo mundo aqui, filho Eita Ai Meu Deus Não posso cair agora E aí, time Vai, seus otários Vai Ih, não é ali Meu Deus Foi mais um Ai, meu Caramba Onde que vai virar, cara? Ué Não é aqui pra trás? Nossa, já pode virar uma sambada Pra trás Vai fazer a curva Meu Deus do céu Vai tomar no cu Boa, japonês Boa, japonês Cara, não olha Já tinha terminado o maluco ali A gente ia aqui igual uns otários Boa, japonês Eu não tinha visto, meu Fiquei apresentando só na muvuca ali Ah, eu vi porque eu virei a câmera, cara Eu virei a câmera Eu vi o chãozinho amarelo lá Eu falei, ué O maluco fura Alguém foi ali Ninguém viu, mano Eu não percebi, meu Nossa Finaleira, caralho Eu chego muito a final Sou Messi na Argentina, cara Sem rabo Sem rabo Por favor, sem rabo Hum, coroa também Ah, mano Esse aqui eu nunca ganho Também não Esse é o da coroa, né? Uhum Eu chego em todas as finales, pô Rei da montanha Joga, é um Messi Joga, joga, joga É peco na final, pô Entendi Tem que encarar o Cristiano aqui Tem que encarar o Cristiano Ai, bola sai Não passou Tô bem ainda Tô bem ainda Tô bem ainda Só tem que tomar cuidado com as bolas Tô atrás de você Suaveira, suaveira Essa é essa Não posso chocar Não posso chocar Passar aqui de primeira Ai, tomei na bundinha Mas tá valendo Não 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 Não, não, não Sai, Vandepe Ah, botão É agora É agora É agora Não, Vandepe Mais japonês Fé Mais uma vitória Pra conta Vagabundo Eu acho que é judeu, japonês Eu acho que é judeu, japonês O melhor Foto Lep Trancando no Hayashi Empurrando ele pra frente Exato Tem gente que ter tentado Descer no outro lado, mano Que aí você não tinha Perigo de me empurrar Sim, mas eu queria Pular por cima de você, velho Eu achei que ele ia ficar E eu pular por cima dele Ah, não acredito Ih, Vandepe Tá difícil Eu vi todas as finais Tá difícil Joga pra caralho Ué, tá difícil Mas eu então Chegar na final e ganhar Ah, mas você é muito cagando Não dê de bandeja Pro japa, caralho Ah, mas é que tipo Ali ele ficou muito sozinho No final, mano Ele teve que chegar lá Mas eu achei que É Mas se eu desse outra volta Eu tô assim pra ele ficar E eu pular por cima dele Tá ligado Obrigado pelo Entretenimento sensacional Japonês Bom te ver No nosso site De novo Parabéns Por conseguir ser Um cara profissional E divertido Ao mesmo tempo Que isso Valeu, Lucosta Muito obrigado pela mensagem, mano E pelos beats Tamo junto Fico feliz em te Entreter da forma que for possível, mano Tamo junto Obrigado ao mesmo E valeu também ao Rafa Kenshin123 Que deu subprime Seja bem-vindo Ai Ai, caralho Prolei Caralho Eu fui prensado aqui, mano Desce, desce, desce Desce, desce, desce Uuuu, foi Nossa Dei pra cá Caralho Deixa eu resistir Existei, existei Troca Eu vou morrer Acho que nesse primeiro Ah, fui Muito ruim Tá tudo bem Vambora, vambora Vitori69 Muito obrigado pelo Prime Também Seja bem-vindo Dei de cara do negócio, mano Ou bem-vinda Não sei Bruno Cesar18 Também Meu Deus Valeu pelo Prime, mano Não Por um Não foi por um Ah, por um é triste demais Por um é triste Esse aqui é de time Tá os quatro? Ah, não É o ovo É o nosso histórico nesse É dos piores, mano Ah, a gente ganhou um E perdeu um nesse Ah, a gente perdeu mais Não, não Só jogamos duas Só Eu lembro que a primeira A gente ganhou Que eu foquei nos Douradinhos Vagabundo Vocês estão que cor? Vermelho Vermelho Tem que jogar no nosso Tem que jogar no nosso Caralho Ô, filha da puta Tô perdido aqui, mano Cara, vou tentar tirar dos caras lá, mano É, vou tirar do azul Aqui, mano Tira dos caras Tô tentando roubar O dourado Ai Tô roubando o dourado Ih, os caras tirando o nosso Roubado Tá muito atrás Tá muito atrás Tá Nossa senhora A gente tá muito atrás Tem que tirar dos caras Pcete É muito difícil tirar o ovo Daqui de dentro Nossa, a gente tá perdendo Feio Ó o dourado Nossa, o dourado voou muito Olha isso O dourado tá voando Lá pra PQP, cara Ah, não Eu não peguei o dourado Tava na mão Ah, eu não consigo sair daqui, cara Foi Ah, não foi Caralho Eu tô fazendo zero Nadas aqui, mano Mano Eu tava falando desmultado Achando que tava mutado Mutado, desmultado Jamila, não sei mais o que eu tava fazendo Tem que roubar do amarelo, cara O amarelo tá Do amarelo? Ah, eu tava tirando o gol Tá perdendo, olha lá em cima Verdade Nossa, a gente tá tomando um cacete É assim, mano É que tem que ter gente defendendo Do nosso gol, cara É, eu tô só tentando tirar, mano Mas Nossa, o azul tá muito bem, né Tá, então Eu tava focado nele lá, mas Não adianta eles ter muito ponto Tem que diminuir o amarelo Vai, vai que eu Vai que dá, vai que dá Ai, fiz um gol aí Tá quase, tá quase Tá quase Defende, fica defendendo Fica defendendo aí, mano Que eu vou lá tirar deles Ah, não, velho Foi Perdeu Muito difícil, cara Eu tenho que tirar tudo Mas esse do ovo é ridículo Já volto aí, já Lembrando aí também Quem Deu follow no canal recentemente Não esquece de ativar o sininho também, viu gente Pra receber as notificações Que hora que eu tô na frente Eu tô do lado do Wanderson É Eles tão no fundo Eu tô bem no fundo Eu tô na segunda filha Vai, Wanderson Vai, Wanderson Vai, Wanderson Vai, Wanderson Vai, Wanderson Ai, caralho As três do meio Ué, abriu quatro nessa? Ah, não Meu Deus, cara Por que eu bati a cabeça Sendo que a parede era a que quebrava Nem tenho Ah, beleza Que aqui não abriu nada Largou, largou Não abriu nenhuma, né Caralho Quando abre uma só Fica um congestionamento absurdo, velho Fica um congestionamento Olha os bagulho voando Nossa Caralho, filha da puta Passou todo mundo de mim Jesus Cristo Nossa, caralho Meu Deus, é uma galera Não sei se vai dar, velho Tem muita gente O povo tá caindo em cima de mim Ah, esse a galera chega muito junto, mano Uh, uh, uh Ufa Esse é bom, velho Passou todo mundo? Passou Sim Ah, esse aí Esse aí eu sempre passei Mas eu não fico falando Porque eu não sou grande japonês Pra dizer, cara Ah, beleza Japonês, você é uma prova viva Da existência das brujas E ontem o Lipton Deu, vamos, gente Aí, pra quem Uma grande coincidência Eu fui ter o voto Foi, tipo, 25 segundos depois Crack Esse é o rabo Não, não é rabo É o... Rabo de time? Não, esse é o infectado Gente azul É o infectado agora Amarelo Procurando o amarelo Foge, foge, foge Tô perdendo Nem o amarelinho Vamos conversar aqui Cheguei Ai, ai, peguei Pereba Não Ai, não Nossa, tava dançando É que quase que o cara me infecta Eu tenho que passar a pereba Ih, peguei Peguei, peguei Fedeu Esse aqui é atrás Passei pereba Volta aqui, piratinha Tem um aqui Tem um aqui Vem aqui Nossa senhora Xuxa esse cara aqui, ó Meu Deus Ah, me passou, mano Ah, beleza Essa foi mentirosa, hein Passei, passei Peguei Tá empatado Tá empatado Faltar um deles Aqui, ó Peguei um aqui Peguei Eu tô vendo o que tá faltando Nossa, ele tá lá no meio Faltam três Faltam três Aqui, ó Tem um amarelinho Peguei um Peguei um agora Acabei de pegar Agora é um É um monte de jubinha Com pereba Caraca, só vai tudo dessa agora Essa é individual Calda, eu sou muito ruim Parece que eu tinha vindo sem gol É, eu sou normal Eu nunca joguei o individual Eu acho É o que eu menos gosto Acho que tem umas dez caldas no total E eu já nasci com uma Ah, eu tô sem rabo Ih, o japonês tá com calo Sai fora Ah, não vale a pena Não vale a pena ele tá correndo o japonês Ele tá errado Entendi Peguei um rabo Eu tenho um rabo Sai daqui, mano O cara nasceu do meu lado Já nasceu roubando já, velho Não, ninguém vai pegar meu rabinho Caramba, esse cara tá muito rápido Ah, mano Larga meu rabo Larga meu rabo Que saco, esse cara Batera Mito, batera Todos os caras da batalhão Ai, mano, cara Você veio de frente Não, não, não Tomou uma martelada aqui, meu Pegou uma abacaxi Acredito, eu fiquei um segundo com o rabo Na skin Ai, perdi o abacaxi de verde Ah, outro segundo com o rabo Opa Ah, olha isso, cara Os caras roubam de muito longe Parece, mano É, tem tipo um lag, sei lá Tem, tem um lagzinho Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Ah, meu Deus Ai, tomei a martelada Quem que tá camperando ali no meio? Não sei Ai, honraio O que? Comi Meu Deus, mano Acaba logo Vai, batera Fica, batera Ai, mano O que que esses caras me trancando aqui, velho? Suave, eu suave Quase quei, quase quei Não, tirou Que? Toma aí, otário Tinha acabado o tempo já É, foi igual na minha derrota lá Que eu fiquei em segundo, mano Acabou no tempo, vocês viram Já tinha zerado e o cara roubou de mim, mano É, velho, Anderson Las brujas, las brujas Não, eu não acredito Já tinha acabado Que merda Que delícia A batera passou? Passei Não, de boa Na moral Roupadasse, exato Cara, já tinha acabado Eu parei de andar Porque tinha acabado Tem lógica, Douglas É uma lag, filho Isso não é final ainda É? Não, é final Não, é final Acho que esse nunca é final Essa doeu Essa doeu Fique com o rabo lá no meio Pulando Ah, esses caras estão indo pulando Nossa, mas aí Não, esquentei o rabo pro cara É o caralho O rabão O Raiar te jogou um Pulei, pulei o cara Criminoso O cara tentou uma muito ousada Ali na frente Ai, fudeu Estão querendo me empurrar aqui também Foi isso Eu vacilo isso Beleza Nossa, eu cheguei Ah, cheguei Mano, o cara foi direto No buraco Muito burro Ele em vez de andar Mais uma casa Quis dar o peixinho Na penúltima casa Eu cheguei, cara Eu fiz igual o cara Sério, Maté Meu Deus É a segunda vez Que eu faço Tem que chegar na última casa Senão você passa no vão, velho É, é a segunda vez Engraçado Ele foi direto, mano Ai, engraçado demais Tem que ter mais paciência Nesse final De novo do rabo? De novo De novo Meu Deus Não tá comigo Tá com o milkshake Eu vou aproveitar E mijar de novo Tem um cara de milkshake Que é ele, né? Ah, achei Nossa, o que foi isso? Não entendi também Nossa, o cara tomou Nossa, o cara me fudendo, velho Alguém tem que confrontar o japonês de frente Ficar todo mundo correndo atrás dele Ninguém pega ele Pegou Nossa, se embolou aí Ele errou o pulo Nossa, como que esses caras não pegaram? Pegou Caralho Não fui eu, mano Um rosinha ali embaixo Parece eu perdido Muito perdido Coitado 44 Ainda tá suave Ai, tomei a bolada Merda Merda, mano Não tô conseguindo Agora Ah, não acredito Olha lá, velho Nossa, velho Calma, calma Calma Para de mim Ui Ah, não acredito Caralho O cara errou o pulo Não vou cantar antes Não vou cantar antes Ai, nem fudendo Pegou 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 Yes Yes Ele me zoou Por você Foi aí Nesse mesmo lugar Meu Deus Foi a mesma coisa Que aconteceu comigo Acredito que eu tomei a bolada, cara Tomou Tomou A bolada Tomou Não conseguiu? Mano Eu não aguento mais perder No último segundo É a terceira partida, velho Eu não aguento mais perder, velho É, pois é Perdeu de novo Igual eu Porra, cara Acate Porra, era para eu estar com seis vitórias já Cinco no mínimo, cara Caralho Nossa, estou perdendo todos os FPS do mundo aqui, mano É que eu hesito, às vezes, gente Ah, está vendo? Tudo que eu hesito, cara Nossa, eu estou indo bem Só vamos Aqui eu vou mal Ai Vamos Tem que pegar em bala Ai, caralho O pior é o final É, o final Bugou isso aqui Bugou isso aqui Droga Bugou um Ele não abaixava de novo Ai, não Bati de cara lá Eu sempre bato de cara, mano O final é triste Ai, não Passei Vambora, vambora 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 Eu vou... Tudo bom, galera? Então Ah, caralho O que a gente botou meu nome na Macumba aí, velho? Tô braba É coisa do Batera, mano Ah, pronto Olha a sorte que hoje eu tô muito for fã, mano Eu já tinha desligado o meu PC da tomada Mas eu tô me divertindo com a minha própria desgraça É isso É, quem tá na minha live tá vendo o gameplay de mais alta qualidade Entendi Na minha então, puta merda Ai, velho Caralho, mano Eu tô com o espírito de Sossete hoje, né? Eu tô com a gente de Sossete, né? De jogo Acho que ele... Os colonos iam ficar puxando a galera Ah, não, velho Esses de time, a maioria é um saco É, esses são... Mas é bom que se alguém perde, perde todo mundo logo É É verdade Tem que ficar esperando Caramba, a gente sempre é o vermelho, cara Eu tô de rabo, não tô de rabo Eu tô sem Traz uns rabos Vou trazer É isso Pega o azulzinho aí, ó Ah, é o azulzinho Peguei o rabo Ah, é o robô Caralho Ah, é o azulzinho Por que você perdeu o rabo? Roubei um rabo aqui O que ele vai fazer isso, cara? Ah, caralho Olha isso, o cara medir, bro, mano Ele me dá o 360 lá do... Vai, esse rabo? Roubei! Não consegui pegar nenhum rabo Tô jogando nada Peguei Vamos ganhar Não, o gel tá zerado, mano Ah, peguei Peguei, peguei Prategi, meu amigo Prategi Rouba a terra ali Caralho Caralho, você tem uma porrada Às vezes tem uma porrada Você foge Ai, amarelinho Você tá de rabo Vem cá Me ajuda, japonês Eu tô roubando o rabo do outro aqui, mano Ai, roubei do amigo A gente tá com três só A gente tá com três só A gente precisa pegar rabo Agora foi Não, mas eu vou perder Não, mas eu vou perder Eu vou perder aqui Peguei, peguei, peguei Pega, cacete Tão perdendo, tão perdendo Tão perdendo Eu tô com o rabo Eu também tô com o rabo Eu sou eu e você Não tô mais agora Não, é só você Não, calma Peguei de volta Tô de volta Peguei, peguei, peguei Mano Calma, 25 segundos ainda É bastante tempo Tô com o rabo há muito tempo A gente tá em último A gente tá em último Relaxa Eu tô com três azulzinhos no meu cu Ai, perdi o rabo, velho Tem que roubar do amarelo, cara Derruba de qualquer um, velho Mas o amarelo não seria o preferencial Dez segundos Calma, tá 3x3 Ah, não peguei esse rabo Tamo na frente do verde Tamo na frente Tamo ganhando Tamo ganhando Não tamo mais Não, não, ele passou Deus do céu Muitas trocas Ganhamos Vira uma loucura Vira um troca-troca doido, velho Eu entreguei ainda Nossa, eu quase trollei, mano O bolão tá treinando dia no GTA, né? Não, só joga no GTA, mano Todo dia ele tá jogando GTA pra treinar, velho Eu tava cansado de cair em último Eu atrapalhei o teammate, velho Quase, mano Ainda bem que meu time era muito bom, velho Eu fiquei com o rabo há um tempão Ai, logo, gente Vamos jogar junto Olha, eu vou ficar na nossa base defendendo Tá, tá bom Tem que ter isso mesmo Tem que ter isso mesmo Vou nesse começo aqui pegar uns ovos Depois eu vou ficar parado lá Cara, tem mil ovos que estão pegando meu ovo Pegaram meu ovo Uh, roubei um douradinho Levo o douradinho Vagabundo É agora Vamos com dois douradinhos Eita, mas já tá querendo roubar Não deixa, deixa roubar o douradinho Não vai sair não, seu xarope Boa, vambora Foca nesse amarelinho que tá aí dentro Não deixa ele sair Eu tô segurando um dourado Segura ele aí Não deixa ele sair Chegou outro amarelinho aí, ó Boa, boa Só agarra ele que o ovo vai pra cima, mano Agarra ele e pula que o ovo sobe Boa Nossa, tô muito segurando o ovo laranja aqui, mano Não, agora a gente tá perdendo Amarelo Tô perdendo, tamo ganhando Vai, 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 vai Não, mas esse cara tirou muito o ovo do nosso Ih, tô com o... Ah, o azul vai pegar o... Pegou o ovo dourado, velho Tem dois dourados aqui no azul, velho Ih, tô com o dourado, tô com o dourado Tô dentro do gol do azul, tô com o dourado Tenta jogar ele pra fora Sai do meu dourado, filho da puta Ah, caralho Não dá pra sair daqui, velho Joguei, joguei o dourado pra cá Boa, boa Eu ainda tô segurando um dourado aqui, mano Foi o meio, foi o meio O dourado aí, o dourado aí, o dourado aí, o moço Boa, boa, boa Ai, meu Deus Ai, caralho Meu Deus Tamo dois dourados aqui, nice Três dourados Os três dourados tão aqui, vagabundo Só segurar, segura o dourado Quero muito fazer esse gol com esse aqui, boa Nossa, eu sou o guardião do dourado, vagabundo Ih, tão levando embora um dourado Tão levando embora os dois dourados Tô segurando dourado Peguei de volta, peguei de volta Caralho, não acaba Tá acabando Acabou Ganhamos O azul tá com seis, relaxa Ah, mano Fui o guardião do dourado, vagabundo Não teve como Garrei no ovo, não larguei mais Ih, esse é bom também É de time de novo, ó A gente vai junto pra final Ah, zicou Que zicou, mano Relaxa que eu vou lá fazer a defensiva Toda vez é esse papo A gente faz... A gente tem mil horas de live junto A gente tem mil horas de live junto Relaxa, tô indo lá, tô indo lá Empurra a bola É bom vir Eu e mais um lá pra segurar, mano Mas... Leva a bola aí Não, quando chegar lá a gente... Meu Ó, o amarelo já ficou mega pra trás Segura a ultimate É que o cara fica apertando a RT Como se fosse, tipo, empurrar a bola melhor Mano, os amarelos estão muito atrás, coitado Os caras são muito ruins A gente tá indo bem A bola já tá chegando Nossa, a bola tá chegando já Vamos levando sozinho aqui, cara Tem a porcentagem ali em cima Agora que eu vi Vamos jogar a bola Tô segurando o azul aqui É caralho Só vai, só vai Nossa, olha esse aqui, vagabundo Isso aqui Isso a Globo não mostra E aí, com a galera fizemos tudo no time dessa porra Beleza, cara Porra, carregamos aqui, velho Fiz demais esse É o amarelo, mano Os caras nem chegaram ainda, velho Eu não sei o que eles fizeram lá, cara Os caras nem chegaram aqui Não vai ser a final ainda não 14 Futebolzinho agora pra fechar, hein E é final sim Nossa, final da montanha Ah, já vai ganhar essa Isso aqui não vai ganhar nada Isso aqui é o mais aleatório, cara Nossa, tá na minha frente A bateria é do meu lado Vou segurar Segurar não vale a pena Imagina o colono Ele ia segurar o tempo inteiro Ele ia ganhar um É, segurar atrasa você e o inimigo, né Mas atrasa os dois, não Ai, caralho Passando Ai, ai Já era, já perdi Ah, tomei uma chapuletada do negócio Não sabia por onde a bola ia vir, cara Caralho Já era, já Ah, não Vai 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 Quem vai ganhar? O Wanderson tomou a puta Não ganhou Não, eu bati a cabeça Eu bati a cabeça Eu bati a cabeça Nossa, essa eu fiquei muito pra trás Eu bati a cabeça Eu achei que o Wanderson ia pegar, mano Eu achei que o Wanderson ia pegar Porque eu pulei antes, cara Tinha que descer mais Eu não chego ali com frequência, né, mano Então eu não sabia É, eu só pulei Eu não entendi Eu pulei e bati a cabeça, velho Eu fui o primeiro Não acredito de novo Ai, ai É o Choke, é o Choke Os oemões do Batero, ó Eu tenho outros tipos de De objetivos na minha vida nesse jogo Ah, cara, eu chego dez vezes Eu chego em todas as finais É a primeira vez que eu chego perto da coroa Ele é a primeira, então O fio de cabeça é limpa Foi foda, né Nossa, caramba O fio de cabeça Eu entendo, velho Tem que segurar Eu pulei e apertei RT Diz eles que em breve Muito em breve Vão botar mais minigame Eu acho que com Com o sucesso do jogo Eles vão dar uma acelerada, velho Porque acho que o jogo Fez muito mais sucesso Que eles planejavam Então eles vão dar uma Vou dar um boost no desenvolvimento Até pra não perder o hype Exato Quando eles lançarem Você tem que lançar uns quatro Cinco minigames de uma vez Já, velho Caralho Mecânica nova ajuda também Caralho Fiquei muito pra trás Bora Ó a bola Eu nem sei onde eu tô, velho Aqui Nossa, essa eu tô pra trás Pra cacete Nossa, eu me perco também, mano Vou ter que recuperar aqui Ih, travaram as bolas Ali no meio, mano Some na minha frente, lobinho Caralho Aí, mano Essa eu vou ter que recuperar Na parte final Senão eu não classifico Hum, cai lá embaixo Hum, tem que cair em cima É foda Quer dizer, dá pra cair em cima, né, gente Opa Tudo bom Bora Caralho Ah, nem ferrando Caralho Tô rolando demais Uma bola A batera foi mutada Ah, foi mutada Ah, vai Aí, caralho Opa, ó, bola Ah, que puta Fui Muita merda, né Tu passa rápido o jogo Ah, de novo Saco Ah, vambora Ia dar bom aquela Que caiu a partida Vou ficar na contenção de novo Ah, essa de novo Ah, essa de novo Ah, essa de novo Meu Deus Vamos, time Vai, time Pega nessa bola Peraí Pega aí Bota Bota com força no fundo Deixa eu Sai, Azuzinho Boa Mano, tem um cara do meu próprio time me trancando, velho Tô puro Tô levando uma, não tô mais Tava levando Tava levando bem Ai, virou Boa, boa Nice, nice Empurrou essa pro fundo A da outra tá saindo ali, cara Caralho, eu tô tropeçando Peraí Ai, vai voltar Mas cuidado que vai pra amarela Opa Não, vermelho Tá indo uma Tá indo outra Tá indo outra Entrou aí, mãe Empurra, empurra Empurra Meu Deus Como que essa aqui Purou tanto Opa Não Gente, estamos sem bolinha Defenda essa bolinha Vou pegar uma aqui Roubei Roubei uma pra gente Mandei Mandei uma longe Aí, ó Dei uma cabeçada Aí, ó Joguei lá pro fundo Joguei lá pro fundo Boa, boa Tem duas no fundo Vai sair essa aqui Vai sair essa aqui Tem uma entrando Tem uma entrando Joguei essa pro fundo Aqui, entrou Mas tem uma Azuzinho Tentando roubar ali, ó Em segundo Segura, segura É, agora é defender A gente tá com quatro, mano Só segura, só segura Agora é defesa Não vou botar pra defender Não vou botar pra defender Só segura as bolas agora Agora é GG pra nós Segura as bolas Segura A bola é minha Tô na sobra Tô na sobra aqui Eita, caralho Esse aqui jogou forte Vou deixar sair Vou pegar essa aqui Só defender É overtime Por que overtime? Por causa do outro time, mano Eles estavam em overtime Só segurar Só segurar 5 segundos GG, GG Não perde mais Não, eu tava vendo Gente, eu tava vendo A situação de longe Tava suave Não, mas eles estavam com um A gente tava com um Com três, mano Tá suaveiro Ai, filho de Deus Quanto que tá o jogo na Steam? Tão perguntando aqui Isso aqui é 37 8 É, 37 Olha, esse aqui já sabe É a estratégia Estratégia é os cantos, time Vai pelas bordas É, pelo canto vem menos Parece Quer dizer Você consegue dizer Mas Essas paradas cor de rosa Protege Dá pra Dá pra Usar Às vezes as frutas Quicam pra direita Quica Tem que tomar cuidado Pra fruta não te empurrar pra baixo Mas fora isso GG Caralho Ah, fui pra fora da esteira Dei um Dolph Dive monstro Meu Deus Nossa Bora Meu Jesus Caralho 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 Todas as frutas do Universe Aqui na minha cara Lá vem a melancia Que parece Não sei o que A banana faz uns Zigzagos Vagalos Absurdo Peraí, mano Segundão, mano Não foi Primeiro Não vou chegar não Peraí Não vou enxergar Eu não vou chegar Não cheguei Suaveira Não vou chegar Tem sete vagas ainda Não chego Porque todas as melancias Do mundo Vieram na minha cabeça Não, não vou ficar logo atrás Não foi A terra foi, né Foi, foi Vou chamar isso de Lezei Filho Lezei É um novo verbo Não, mas foi só eu Não, eu fui também Não Ah, eu acho Foi verdade E o Vanderson Lezei Alenzo Vamos lá Meu nome Alessandra 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 de Fátima Olha que lindo É harmonioso Eu diria Não é Ficou bom Fala aí Alessandra de Fátima Bom Homem de velha De 78 anos Ai, 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 ai Quase que eu fui Desgraçado Não, não Aquilo não foi cagado Aquilo foi habilidade Pular o filho Se eu não dou um saltinho Ali eu caia Bom que você testemunhou Entregando a gameplay de qualidade Que você prometeu Pro seu chat Olha o abacaxi Sarrando o hayashi Ali mesmo É, o cara Tá querendo me empurrar Nossa senhora Quase me entreguei Vou começar a segurar Essas merda Curei Ai Ô doido Nem fodeu Me fodeu Sobrou batera Dobrou Trolei 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 Chat É, batera É, nós Não vou ter perdido nesse É a vingança Não quer plana Matar o meu hayashi Matar o meu hayashi Para de me segurar Para de segurar Empolga aí não Batera Você tá indo pra ponta Do bagulho É, o cara Tá me segurando Você tá indo embora Mano Passei, passei Finaleira Batera Finaleira Finaleira Meu Deus Deus do céu Hum, esse aqui não dá Ah, mas esse é me random Dá pra se ir bem Não, esse não é random não Esse aí é skill pura Batera Eu sei que não é random Mas tipo Esse é skill pura Então, foda Eu sei, mas Skill pura é foda Se ele emplacar Isso que eu quero dizer Tá ligado Sim Aí, ó Skill pura aí, ó Já não consegui fazer o primeiro pulo Já Ah não, eu tô vendo Outro tela Outro tela Outro tela Boa Batera Esse é o mais alto Não mais Quase Caiu Meu Deus Tá, ó Tá, ó Vai abrindo o chão Para os filhos da puta Cair aí E já sair caindo Vagabundo Ó, caiu geral Não, dá pra recuperar Dá, dá, dá Se você abre o chão Os caras vão caindo Eles caem também Uhum Tem mais dois Não, mas tem mais três chãos Abaixo de você É, você tá de boa Vamos esperar Barrigada Nossa Esse é o problema Agora é o último chão Batera Prepara Prepara o terreno pra eles Prepara o terreno pra eles Mas ele vai andar mais no meio Ao invés de andar na borda É, sim Aí, GG Ó, esse Thomas Shelby Não Quem tá no alto? Esse aqui, ó Esse JB tá no alto Não mais Não mais Ah, tem um cara em cima ainda, ó Tem uns malucos no amarelo Dois malucos É, ó Tá fazendo estratégia do pulo Mas se ele cair Ele caiu É Sem problema Um GG pra ele, hein Ó, não, ganhou Ele ganhou ainda? Ganhou É Saideira 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 É agora ou nunca, Wanderson É Oxe, a gente não vai jogar mais Ah, não sei Você talvez não jogue Por que não? Ué, porque você não é gamer O que você acha que precisa ter pra ser gamer? O que você acha que precisa ter pra ser gamer? Pergunta polêmica, hein? Eu fiz com a Bredin Live Hayashi Pergunta que vale a amizade Quem joga Minecraft é gamer? É gamer, é gamer Obrigada Não, é gamer, é gamer Minecraft é um clássico dos games Minecraft é hardcore, pô E o Minecraft Dungeons lá Aham Quatro paredes, mano Não saiu a DLC? O Jeff tinha falado que saiu Caralho A DLC do Mine Dungeons Saiu, faz tempo, mano É que a gente deixou passar É, então Exocet soube não, né Daquele jeito Tem que marcar Tem que marcar com ele, mano Ha, acertei Vambora Ele falou que queria jogar esse jogo Não perde É, ele ia gostar Rapaz, olha o aniversário do Guanabara Aqui, promoção de papel higiênico No corredor B Caralho, já tá? Vou chegar, vou chegar, vou chegar Ué, filha da puta Chegou ou não? Também, sim Também devido nos 10 subs Também não, chatinho Alguém aí já foi no aniversário do Guanabara, mano? Não, não, não Então é isso O cara que ele zere o Cuphead Do 10 subs Nunca fui no aniversário Guanabara Não, não Aqui não tem Guanabara aí Não tem Aqui só tem o Nagai Tem um mercado? Tem um mercado? Não, tem mais de um Tem mais de um Tem bastante até É assim Supermercado, né? Tem tipo Dois Hipermercado Hipermercado não tem, não É só supermercado Não, o melhor do brasileiro é o aniversário do Guanabara, mano Aquilo lá é sensacional É tipo um luta de gladiador nos corredores, mano Vídeo que você fez com o DMC, Barnes, TMI, J É nóis, Rafael Lavadores, muito obrigado pela donate, mano Valeu pela mensagem, pelas palavras Agradeço Esse vídeo é old, inclusive o YouTube tem recomendado ele recentemente Eles roubam esse Mas brigadão, tamo junto Caralho, pela primeira vez a gente não é vermelho, cara Ah não, mentira, já foi verde uma vez, que eu era o espinafre rabudo, rabetão Nossa, ele tá lagando, mano O jogo tá meio lagado também Ô, amarelinho capotando aqui Peguei o rabo Peguei o rabo Caralho, você quer fazer nada nesse rabo Tá foda, velho Tá foda, gente Tô com o rabo Ah, o vermelhinho vai roubar Ah, roubaram o meu rabo Roubei, roubou e eu desroubei Peguei, roubei o rabo Roubei, roubei, roubei Arrombaram de mim, roubaram de mim Eu vou travar ele aqui Ai, não consegui travar Esse aqui eu travo Ah, sombra, não é a vida? Não, não O amarelinho pegou o meu rabinho Me larga, azul Caraca, não tem o rabo, mano Ah, isso aqui é verde, desculpa Ué, tô apertando e não pega o rabo Ai, caralho, mano Roubaram o rabo Caralho, não roubaram desse cara Não consigo roubar esse rabo, pelo amor de Deus Bagunça da porra Meu Deus do céu, tô muito tempo sem rabo Tá perdendo Roubei, agora eu peguei o rabo Ai, roubei e fugi, roubei e fugi Não, roubaram o meu rabo Bolé Ai, gente, é muito rabo pra ter que cuidar Nossa, essa estratégia do martelo é muito boa, mano Você pula no martelo aqui Ah, olha essa roubada aqui, mentirosa Essa estratégia aí, mano Essa estratégia é muito boa, véi Ah, não Tô perdendo, eu vou vou não Azul tá perdendo, azul tá perdendo Tamo bem Só, só, só segurar Peguei um rabo, peguei um rabo Perde rabo pro azul Me larga, mano Não, overtime não Os outros dois times Overtime é que fogue, mano Roubaram Ah, mas se a gente perder, a gente mais Ah, sim, sim Pior que eu perdi um agora pro azul Eu também perdi, eu também perdi Ah, mas o vermelho tá com um ponto só Ok Foi, foi, passamos Essa vai chegar nós quatro na final, vagabundo Ah, rola Não, relaxa Tô, tô relaxado Como fala, putado Não, mas eu quero passar essa energia positiva pra vocês, mano Energia positiva O S tem que ser assim, mano Ih, não, vai dar bom, vai dar bom Ah, meu Deus do céu É, tá bom o S Escalada suja Isso aqui é a especialidade do Vambé Vamos ver, gente, vamos ver Só que eu roubei mesmo Tá valendo quantos subs essa daí? É Ah, eu já aguento mais prometer Sub-Vandep Ele não faz nada que eu prometo, mano Ele zicotou o ponto que ele botou a fase mais impossível da minha vida Essa tem que ter paciência, mano É paciência essa Ai, cacete Não tem habilidade, é outra história Pô, vai se fuder, mano Deu, 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 Hayashi Deu, deu Nossa, me jogaram pra fora Meu Quase Meu Deus do céu Isso aqui morre, mano Ai, 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 morri já, mano E desgruda Pô, a bola nunca vem nessa direção, cara Ah, cara Os caras me atropelando, mano Morri, velho Tomar no cu Toma, japonês A tela morreu também Joguei o fino, mano Ah, não Eu morri bem no começo Tava falando Não, não Não Bora, mas Jesus É verdade Nem Ah, mano Trolei, 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 trolei demais O abonês morreu Morri igual um idiota, cara Sai nessa parte final Vai chegar todo mundo na final Vai chegar todo mundo na final Cadê você? É, vocês não acreditam, cara Não chega porque vocês não acreditam Caiu os quatro, velho Tem que acreditar, já que tá aí, então Morreu os quatro Acabou ou vocês vão jogar mais uma ainda? Eu jogo mais uma Não vai É uma saideira Vai chegar os quatro no final Vai chegar os quatro no final, velho Já pra zicô, Yabe Já pra zicô Ah, agora que fudeu Eu meti o dedão na lente do óculos Estou cega de um olho Bugou, não Não, ele só demora um pouco, meu O umble play, velho O umble play tá aqui Pode ser fake também Ah, eu caio Ah, não Puta que pariu as duas, velho Na hora que eu falei Primeira vez que eu não caio, caiu Na hora Tá na minha frente Caralho, galera Qual é que é, mano? Caralho Nossa, passei lindamente Melhor do que quando eu chego ali cedo Aí me fuderam, mano Os caras não me deixaram voltar Ah, perdi Quando cai aqui pro lado, GG, cara Não, nessa aqui se cai na esteira, fudeu É É muito tempo que perde Muito tempo Ainda mais se a bola atrapalha de novo Dá sim, dá sim É que eu achei que esse daqui já era o segundo É o primeiro ainda Não, GG Vou chegar, vou chegar Trinta e pouco, mas cheguei Não, não cheguei aqui Eu não caí Ai, caralho Aí é triste, mano Só que como é que vai chegar os quatro na final Mas eu fui bem O que aconteceu? Mano, tem uma skin ali de abacaxi Ai, eu tenho um rabo Ah, eu tenho um rabo Socorro O cara tá no time verde, mas ele é rosa Tomou, otário Ah, tá Agarrei o maluco e não roubou Roubaram meu rabinho Peguei de volta Opa, escorreguei Cacete, vai deixar eu sair daqui Vai fora, irmão Ah, beleza Nossa, escapei Ah, e o cara quase pegou meu rabinho Ai, merda Não 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 Ai, lavou Otário Volta aqui, azulzinho Ah, sério? Boa, boa O time saiu O ultimate saiu com ela A batera A batera tá montando Ai, caralho Tá foda pegar aqui, mano Ai, saco Tem um tempão E agora Perdi Ué Vem aqui, verdinho Verdinho Me dá Me dá Me dá Me dá Azuzinho Me peguei Vai fora Ui Não tamo perdendo Mas tamo na Na birola Ali, mano Ah, olha isso Não Vem cá, me dá Sua rabinha Ah, você me deu Um rabinha Olé Me larga Filho da Ai, perdi Ai, perdi Não Ah, meu Deus Peguei o rabo Não, não, não Perdi o rabo Vem fudendo Me solta Ai, perdi bem No final A gente vai perder, mano Tem que roubar Tem que roubar Overtime Vai ter overtime Overtime Tem que roubar Orapa 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 Opa Roubei Ah, meu Ah, não, perdi Roubei de novo Vambora Amei Mano, tem uma skin aí, ó De um abacaxi, cara Que é rosinho Rosinha claro, velho Não dá pra saber o time Que esse abacaxi é Ele não fica da cor Dos personagens Acho que é bugado Tá vendo ali, ó Esses abacaxi ali, ó Na última fileira lá embaixo Tinha dois, ó Não é amarelo? Ah, esse aí é verdade Eles são rosinhos, cara Ah, não só acredito Que eu não tô na finaleira, velho Chega na final em todas Ah, esse aqui tá uma bosta Laranja e cereja, ok Cereja e laranja Cereja, laranja Nessa primeira fase Não dá pra morrer, né? Eu tô na cereja Aqui, 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 aqui Não, não me curra, não me curra, não me curra Aqui, 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 aqui. Não, não me empurra, não, me empurra, não me empurra. Nossa, caiu uma galera. Caiu uns quatro, velho. Pereja, uva, manga. Pereja, uva, banana, manga. Pereja, uva. Pereja. Pereja. Dá um abraço pra terra. Nossa! Tem mais uma rodada, nem fudendo, tá, não. Ah, foi, foi. Passamos três. Ah, se fudê. Pra desespero do Wanderson. Não acredito que eu não tô nessa, velho. Não acredito que eu perdi naquela. Ah, não acredito que eu vou perder futebol. Olha aí, futebol. Será que um time vai ter um jogador a menos, cara. Três, sete. A gente tem um a mais, a gente tem oito e eles têm sete. Aí eles vão os três pra final, bonitinho. Eu vou pro gol, eu vou pro gol. Pode deixar. Pedir futebol e a gente ir pra final. Quase um gol já. Nossa, quase foi um gol nosso já. Tira essa bola, tira essa bola. Meu Deus. Eita, boa. A bola foi muito alto. Tirei essa. Vou deixar, pode deixar. Tirei, tirei. É goleirão, vagabundo. Boa, boa. Dá pra fazer dois, hein. Dá pra fazer dois, hein. É uma fusão de rodeio cinto. Foi um, foi um, foi um, foi um. Calma, calma. Tô me empolgando aqui. Ih, já caiu outra bola. Ah, mas tá vindo umas bolas aleatórias aqui, mano. Eita. Essa aí vale a mesma coisa, falaram. Não tem diferença, não. É só a física dela que é diferente, mano. Minha, minha, pode deixar. Tá aqui, salvei. Mas cuidado, tirei. Eita, lixa. Essa aqui é meio perigosa, cara. Cabecearam, hein. Tirei essa, mas eu não tô aí pra defender a outra. O time fazendo gol. Não, cara, me fodeu. É que veio uma bola de cada lado, cara. Aí me fodeu muito. Está disputado. Me embolê aqui. Minha, 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 minha. Tirei. Boa, fizemos um lá, nice. Tira essa aí, Fátima, é sua. Boa, linda. Ó, outra, outra vindo, outra vindo, outra vindo. Ai, fodeu, não vi. Boa, batera. Ah, não! Nossa, chutou muito bem. Não tive tempo de reação, cara. Olha essa aqui, olha essa aqui. Vou tirar, tirei. Boa, boa, vai ser gol lá, vai ser gol lá. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai, 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 vai entrar. Entrou. Nice, nice. Essa aqui se vier o tiro. Ó, a outra já caiu no meio, ó. Eles estão, tipo... Segura ela aí. Ai, mano, eu errei a cabeçada. Ai, meu Deus, tá vindo uma de cada lado. Eu não sei qual que eu vou, cara. Sim, sim. Essa aqui tá mais perto. Vai entrar, vai entrar, entrou. Ah, foi mal, mano. Aqui veio as duas. Tem uma... Nossa, tem uma vida no meio. Pegueira do meu time ou não? Calma, 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 calma. Não tem como alcançar isso. Não tem como alcançar isso. Tia, Peter. Check, faz o ali da defesa. Muito linda. Oito segundos, oito segundos. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cabeceia. O gol, vai, vai, vai. O gol. Vai entrar, vai entrar. Não entrou. Droga, não entrou. Boa, boa, bom toque. Tá, um overtime. Quem fizer o gol agora, vence. Tô indo na bola da direita aqui. Ih, vai entrar. Vai entrar. Boa, tio. Uh. Entrou? Caralho, cagado. Esse é o melhor minigame, cara. Entrou, entrou. Ah, não acredito que eu não tô na final. Vambora. Alguém da gente vai ganhar, gente. Não é possível. Oito restantes. Nós somos três. Nossas chances são altas, cara. Então, vem lá. Aqui é o chãozinho. Ah, esse chãozinho, cara. Ah, esse eu ia ganhar. Eu estaria confiante. Eu estaria confiante pra ganhar essa. Estaria confiante. Vou ganhar essa ou não me chamo Alessandra, mano? É a primeira vez que eu caí na primeira, velho. Na última partida. Tô chateado. Ah, mas já caí no Azul, mano? O monstro do último andar. Ah, mas aí não adianta nada ser o monstro do último andar e aí cair assim, esse monte de andar depois. Ah, vai tomar no cu. Dá mal, hein, mano? Filho da puta! Meu Deus. Essa estratégia, tipo, eles só de andar já estraga muito, mano. Cai. Ui, ui. Caralho, tô maluco atrás de mim aqui. Ah, filho da puta! Ele me derrubou, cara! Vai se fuder, mano. Esse negócio de trombar e cair é muito ridículo. Vamos mudar. Achei que você ia cair, japonês. Quem que foi eliminado? Eu ainda tô vivo. Eu tô no mesmo andar da Fátima. Vamos ver o Batera, gente. Ah, não. Vamos ver o Batera. Tá aí dele, essa aqui. Droga. Ah, nossa, quase morri. Ah, eu caí direto no buraco. Batera, tem um caminho bom aí, Batera. Tem, vou tentar, mano. Vou tentar. Eu não vi o final. Eu falei que vai ganhar, não acredito. Não. Não vai ganhar não, yes! Segundo de novo, segundo de novo, cara. Meu Deus, foram quatro segundos, velho. Não aguento. É, gente, é isso. Valeu, Lê. Vou ficar... A puta de abacaxi rosa que ganhou. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri